Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e hoje eu vim trazer um tema que eu percebi que não trazia há muito tempo infelizmente Que é futuro esposo, futura esposa Hoje a gente vai ver as características e a personalidade do seu esposo, do seu futuro esposo ou da sua futura esposa para você que quer casar Ai Bianca, não quero casar. Então o que você entrou no vídeo? Isso aqui é para quem quer casar de velha grinalda Às vezes nem precisa ser de velha grinalda, né gente? Às vezes é só no civil Mas ainda assim, ter uma pessoa contigo, se juntar, ter a sua pessoa, criar um vínculo maior Eu vejo o casamento na verdade como um legado Então hoje a gente vai descobrir com quem vai ser esse seu legado Temos três opções, como sempre A número 1 é o 1 azul, a número 2 é o 2 vermelho e a número 3 é o 3 verdinho Levem o tempo que vocês precisarem Não tem problema você assistir o vídeo todo ou mais de uma opção Às vezes as opções se completam, né? Mas por favor, tenha uma favorita, tá bem? Escolhe uma em específico, a que mais te chamar a atenção E leva o tempo que você precisar para poder escolher, tá? Não escolhe com pressa É isso, número 1, 1 azul, 2, 2 vermelho, 3, 3 verde Futuro, futura esposa Quais são as características, a personalidade da verdade dessa pessoa? Vamos descobrir? Esse é o pessoal do último montinho Esse é o do 2 E quem ficou na mesa? Além das sujeiras E do número 1? Ele mesmo A primeira opção Para quem escolheu o número 1 Vamos descobrir como vai ser o seu futuro esposo Sua futura esposa Por favor, se você já tem alguém em mente Se libera do que você espera dessa pessoa Para influenciar na tiragem, né? Vai que é uma outra pessoa Alguém que é 2.0 Bem melhor do que essa aí que você está no peito, no coração Volta lá e escolhe sem já ter pensado em alguém Deixa sua mente livre, tá bem? Não sei porque eu estou falando isso Alguém pode ter escolhido aí com a esperança de ser seu crush Na verdade, né? Para a gente ver quem é a pessoa que vem Não a pessoa que você quer Mostra para mim, baralho Quem é o futuro esposo ou a futura esposa do pessoal? Da opção número 1, que é o 1 azul Eu estou ouvindo que é uma pessoa abundante Um coração grande Uma pessoa abundante porque trabalha bastante Trabalhador, trabalhadora Bom, para alguns de vocês, vocês podem se conhecer trocando mensagem ou conversando Você sai para algum lugar, você começa a conversar com algumas pessoas E aí você conhece essa pessoa Para outros Vocês podem conhecer essa pessoa por internet ou por aplicativo Não é para todo mundo isso aqui Bom, para alguns de vocês, essa pessoa já pode ter tido um relacionamento anterior, né? Onde se casou Já pode ser divorciada ou divorciada Já pode ter filhos Não é para todo mundo, mas tem essa opção aqui, tá? Alguém que tem filhos de um outro casamento Mas para muitos de vocês, vocês vão conhecer essa pessoa numa situação social Quando eu falo social é Você sai e conversa com pessoas novas, pessoas diferentes Ou você está em algum grupo, em algum aplicativo E você se permite conversar Carta do mensageiro Conversar com alguém Essa pessoa gosta de viver as coisas boas da vida Por quê? Porque é alguém que trabalha muito Alguém que foca muito no financeiro Então quando essa pessoa, ela pode Ela se leva para viajar Ela faz o que ela quer Ela compra o que ela quer Ela se deixa feliz Porque ela sabe que ela trabalha pesado Para ter o que tem ou para conquistar o que quer Tá? Vocês podem conhecer essa pessoa em algum momento de transformação Bom, aqui tem fortes gêmeos Pode ser uma pessoa muito comunicativa Para alguns de vocês, eu estou sentindo que essa pessoa tem um bom senso de humor Um senso de humor que vai casar com o seu Sabe que sensação eu estou sentindo aqui? Aqui tem alguém que vai te dar a sensação de Nossa, eu não imaginaria que me envolver com uma pessoa X Com essa pessoa aqui Seria tão gostoso, tão leve Essa pessoa vai te surpreender de uma forma muito positiva Pode ser que essa pessoa mude a sua forma de enxergar o amor Ou mude a sua forma de enxergar as pessoas Ainda mais se você é alguém que está desesperançoso ou desesperançosa Aqui tem aquilo de Nossa, eu achei que seria bem pior ou bem mais difícil Mas Não sei, essa pessoa faz tudo ser mais gostoso, mais legal Enfim Essa pessoa vai te surpreender de forma positiva Mostra para mim, Carol Aceito, aceito Eu falei gêmeo e saiu o rei de espadas Bom, aqui a gente pode ter uma pessoa que é muito tarefada Para alguns, essa pessoa pode ser muito requisitada Porque na área de trabalho dele ou dela Essa pessoa pode ser vista como o melhor ou a melhor E não é questão de ser o melhor É questão de ser competente É como se todo mundo quisesse o serviço dessa pessoa A pessoa faz com gosto e ela faz muito bem E isso traz bastante reconhecimento E estabilidade financeira para essa pessoa Mas eu já vou te avisando É uma pessoa tarefada É aquela pessoa que todo mundo quer um pedaço dele ou dela Aqui tem muito forte Signos de ar, libra, aquários, gêmeos e escorpião Com essa morte aqui no meio Vocês vão conhecer essa pessoa num período de transformação Ou seu, ou você vai estar passando por uma transformação Ou essa pessoa vai estar passando por uma transformação Eu ouso dizer que é um período de colheita Aqui tem a foice, o cara com os frutos Gente, aqui tem um período de colheita para alguém Se você está passando por um período de colheita Se apruma aí que essa pessoa está chegando Ou pode ser que você conheça essa pessoa Quando essa pessoa entrar num período muito bom De fartura Aqui é colhendo os frutos que plantou, né? Essa pessoa aqui pode ser uma pessoa muito paciente É uma pessoa mais racional, mais cabeça, mais analítica Não vou mentir Mas é uma pessoa que tem um coração enorme Porque quando eu estava tirando as cartas do Baralho Cigano Saiu o coração Eu até fiquei olhando para o coração por um tempo É uma pessoa amorosa Mas aqui não é aquela pessoa que aparenta ser muito amorosa Ou que ela tenha muita facilidade de expressar sentimentos De mostrar como ela se sente Ou o que ela sente Eu vou botar para cá porque a luz vai bater aqui E vai ficar incômodo A luz do... Esse negócio aí que ilumina a mesa Gente, eu não sei para quem é Mas para algum de vocês essa pessoa pode ser metida com advocacia A gente pode ter juiz Gente que trabalha na justiça de alguma forma, tá? Juiz, advogado Eu estou vendo oficial de justiça Se não é justiça de forma direta, assim É com advocacia, essas coisas A gente pode ter alguém que trabalhe Com segurança de alguma forma Protegendo pessoas, né? Militares, policiais Seguranças, guardas Entende? Interessante Vocês vão ter uma energia muito diferente da dessa pessoa Por isso que vocês vão casar Porque é como se tivessem partes dessa pessoa Não entendi o que eu olhei para trás Gente, essa pessoa é muito observadora, tá? Eu até me perdi no que eu estava falando Mas é uma pessoa muito observadora E isso pode te deixar sem graça Porque é uma pessoa que ela repara nos mínimos detalhes Pode ser que, como é uma pessoa que ela trabalha muito com o cérebro, né? Não estou falando que é uma pessoa que seja advogada, juíza Ou policial, militar, enfim É só uma pessoa que ela precisa da agilidade cerebral para trabalhar Pode ser até alguém que faça bastante conta Enfim O ponto é que o cérebro dessa pessoa trabalha bastante E como essa pessoa é muito racional Ela presta atenção em tudo Então tem alguém aqui muito observador Pode ser que você pegue essa pessoa te observando Ou te testando, às vezes E você não compreenda Eu não sei para quem é isso Mas para alguns de vocês A primeira noite que vocês tiverem Vai ser inesquecível de alguma forma Ou vai ter alguma coisa que a pessoa vai fazer Ou que você vai perceber da pessoa Que vai te deixar marcada ou marcada Eu estou falando noite íntima, tá? Alguém aqui pode trabalhar com alimento também Mas agora eu não entendi como encaixa alimento nessa fofota aqui Como eu estava falando É uma pessoa muito mental Podem ter partes suas que complementem essa pessoa, né? Não estou falando que essa pessoa não tem sentimento, gente É só uma pessoa que ela é muito prática Sendo homem ou sendo mulher É uma pessoa que Ela é muito mais do fazer do que do sentir Gente, essa pessoa é muito esforçada O que eu tenho para dizer é É uma pessoa muito mental Ela pensa muito antes de falar Pondera muito antes de falar É uma pessoa que vai estar num período de transformação Quando conhecer vocês É uma pessoa que ela sente profundamente Eu vi o coração ali brilhando Ela sente de uma forma profunda Mas ela prefere não se conectar com o sentimento Pelo menos agora, né? Porque ela pode estar focada Ou focada na vida financeira Mas é uma pessoa que ela consegue sim Se aprofundar em sentimentos Só que a fachada dela É uma fachada meio bruta Meio gélida Você pode achar que é uma pessoa fria Que não se conecta com ninguém Quando, na verdade, é uma pessoa muito profunda Eu já falei que a pessoa é paciente Aqui tem uma pessoa paciente Uma pessoa trabalhadora Uma pessoa muito mental Muito inteligente, gente A mente dessa pessoa é muito afiada A pessoa pode não ter grau de instrução Pode, sabe? Não ter um ensino médio completo Ou pode não ter faculdade Ou pode ser, sabe? Uma pessoa que faltam diplomas Ou faltam papéis Para mostrar que a pessoa é inteligente Mas é uma pessoa de visão Não só de visão Mas é uma pessoa de conteúdo É isso que eu estou tentando dizer Porque, às vezes, a gente associa pessoas intelectuais A quem tem diploma A quem tem faculdade Às vezes você não tem nada disso E a sua mente é muito mais genial E inteligente, né? Até mais profunda Do que quem tem vários diplomas na parede Enfim, é uma pessoa inteligente É isso que eu estou tentando dizer para vocês E eu acho que é isso que vai cativar vocês A forma como essa pessoa pensa Eu estou ouvindo Money-oriented Uma pessoa que ela é focada em dinheiro Aqui pode ser que essa pessoa esteja Focando muito na carreira dele Ou dela no presente, né? Ou no momento em que você conhecer essa pessoa Essa pessoa vai estar muito voltada Para a carreira Para o trabalho Para o desenvolvimento financeiro Para alguns de vocês Vocês vão descobrir quem é essa pessoa Porque ela pode falar para você Que ela tem a ambição De chegar numa posição de prestígio E não é só pelo dinheiro Para alguns de vocês É uma pessoa que ela quer ter poder Não, eu não estou vendo alguém Que passa por cima de tudo e de todos Para ter poder Mas é como se fosse uma questão de Honra Honra o esforço que essa pessoa teve Chegar em tal lugar, entende? Essa pessoa gosta muito de chocolate Muito Ou pode ser alguém que tenha nascido Faça aniversário no período da Páscoa Eu estou vendo o número 15 E o número 5 Número 15, número 1 e número 5 Essa pessoa é calma Mas no momento em que ela se revolta É uma força da natureza Olha isso Dinheiro Ó Aqui tem algo muito forte com conversa Você vai ganhar essa pessoa Ou essa pessoa vai te ganhar Por conta das trocas que vocês vão ter Mentais Das conversas que vocês vão ter Para muitos de vocês Vocês podem conhecer essa pessoa Em algum lugar em que desconhecidos Precisem conversar Ou em alguma plataforma de mensagem Que tenha troca de mensagem Toda a maioria das plataformas Hoje em dia tem DM, né? Caixa de mensagem Messenger, enfim Aqui tem algo muito forte com conversa, gente Muito forte Com troca de mensagem Para muitos de vocês Pode ser uma pessoa Que já faça parte de algum ciclo social Algum grupo Trabalho, curso Alguma coisa assim que você faça Só que você pode achar essa pessoa Meio fria Meio distante Mas aí vocês vão se conectar Conversando Quanto mais você conversar com essa pessoa Mais você se aprofunda nele ou nela E mais essa pessoa pega confiança em você Porque essa pessoa pode ser meio desconfiada Tem aquilo de Precisar conhecer o outro melhor Ou enxergar verdades Eu não falei que era uma pessoa Tipo um detetive Aquela pessoa que ela presta atenção em tudo Muito observadora Então quanto mais você conversar com essa pessoa Mais a pessoa vai pegar confiança em você Além dessa conversação que eu estou vendo aqui De vocês trocarem bastante mensagem A gente pode estar falando de uma pessoa muito comunicativa Que eu falei de gêmeos no início da mensagem No início da tiragem Essa criança aqui me lembrou Sempre me remete a gêmeos Então Não estou falando que todo gemiliano é tagarela Mas pode ser uma pessoa que ela seja boa de papo Aquela pessoa que quando ela abre a boca para conversar Todo mundo quer ouvir o que ela tem para falar Porque além de ser uma pessoa inteligente É uma pessoa interessante Pode ser Pode ser, gente Que muitas pessoas Fiquem de olho nessa pessoa aqui Pode ser uma pessoa que tenha bastante pretendente Mas não é porque essa pessoa tem bastante opção Que ela vá atrás dessas opções Até porque eu estou tendo uma pessoa muito focada na carreira Não é porque é uma mulher que chama muita atenção Que ela dê mole para todo mundo É porque é um homem que chama muita atenção Que ele dê mole para Deus e o mundo É só uma pessoa que Ela pode ter até uma aura diferente, sabe? Agora que eu reparei Nessa carta É um grupo de mulheres E aí tem uma mulher que está falando E está todo mundo escutando Essa pessoa é aquela que Quando ela para para conversar Quando ela para para falar Para compartilhar alguma coisa As pessoas escutam Entende? Não precisa levantar a voz Não precisa se exibir Fazer palhaçada Porque tem gente que faz isso, né? Tenta chamar a atenção de alguma forma É como se essa pessoa tivesse imponência Ao falar Essa pessoa aqui é muito cabeça É uma pessoa de valor E, ó Eu estou falando que é uma pessoa de valor Mas é porque essa pessoa acredita Que ela tem valor Entende? Não estou vendo alguém aqui Que tem autoestima baixa, por exemplo Não estou vendo Não estou falando que é uma pessoa metida Mas é uma pessoa que tem noção Dos atributos que tem Ela tem noção de que ela é inteligente De que ela é boa de papo De que ela sabe se virar muito bem Conversando, falando Entendeu? Porque aqui tem uma pessoa Que ela pode ser bastante comunicativa Ou ter facilidade de se comunicar Com várias pessoas Enfim É uma pessoa que ela tem Noção do valor dela Bom, se ela vai se juntar com você É porque o valor você também tem, né? Por isso que eu estou falando isso da autoestima Não dá para uma pessoa de baixa autoestima Se juntar com uma pessoa de autoestima Que tem autoestima lá em cima, entendeu? Porque aí, em algum momento Você vai sentir ciúmes Você não vai confiar na pessoa Por conta de terceiros Entende? Então, não sei para quem é esse recado aqui Mas se você tem o costume de ter A autoestima baixa O costume, né? Infelizmente, se a sua autoestima é baixa Você precisa trabalhar nisso Para você poder se reunir com essa pessoa Porque é uma pessoa de valor E ela precisa... Às vezes você precisa convencer essa pessoa Isso aqui pode ser um advogado A gente está desenhadinho um advogado Às vezes você possa precisar Ou em algum momento Você possa vir a precisar Convencer essa pessoa do seu valor Ai, Bianca, que coisa horrível é Mas quando você não conhece a pessoa Quando você não conhece o outro Você realmente precisa mostrar quem você é Convencer, de certa forma, a outra pessoa De que você vale a pena E para isso Você precisa estar com autoestima elevada E aberto a aberta a conversas Você não precisa se abrir por inteiro Né? Mas Essa pessoa é aquela pessoa Que se você conta uma mentira para ela Ela deixa de acreditar em você No mesmo instante Se ela perceber que você está mentindo, acabou É uma pessoa que ela preza pela verdade A espada levantada aqui Que interessante Eu estava falando, né? Que essa pessoa Essa carta é da soberba E ela caiu de cabeça para baixo E eu geralmente não aceito Ainda mais cartas que não são essas Tipo, baralho cigano Essas cartas assim Eu não aceito de cabeça para baixo Nem todas, né? Mas hoje eu vou aceitar Porque essa pessoa Ela tem noção do valor dela Mas ela não é desumilde muito Pelo contrário Não é uma pessoa soberba Pode ser até uma pessoa Que ela não goste De pessoas muito exibidas Aqui tem aquilo de Eu sei o meu valor Mas eu não preciso Esfregar na cara dos outros O quanto eu sou incrível O quanto eu sou legal O quanto, sabe? Eu tenho valor Lorde Bom, aqui a gente pode ter Uma pessoa muito educada, tá? Pode ser educada de Alguém que Tem ensino superior Ou pode ser educada De aquela pessoa que Ela tem muita educação Muita gentileza Muita bondade ao falar E com o próximo Aqui tem aquilo de Eu estou vendo uma pessoa Super gentil Sabe? Aquela pessoa que Ela fala por favor Com licença Obrigada Obrigada Como é que fala isso? É que eu perdi A palavra na minha cabeça Cordial Uhum Ó, e no fundo Wife Uma pessoa que está procurando Um marido, né? Uma esposa Alguém para ter filho Ó Pode ser até alguém Que tenha sonho De construir uma família De ter criança Ou que já tenha filho Tá? Uma mulher que já tenha filho Ou um homem que já tenha filho Mas é uma pessoa de valor Essa pessoa pode gostar De músicas antigas Porque eu estou ouvindo Cartola E eu não gosto dessa música Que eu estou ouvindo Porque eu acho ela Meio triste Mas Eu estou ouvindo Deixe-me Preciso andar Vou por aí Procurar Rir pra não chorar Que música é essa? Eu ia falar As rosas Não falam Não é isso Não é o mundo É o moinho É aquela Deixe-me Preciso andar Muito triste A música é muito O Cartola também Ele tem Umas musiquinhas Bem de choro, né? Mas enfim, momento Não estou falando Que é alguém Que curte samba Ou que curte o Cartola Alguém específico Pode ser Seria até bonito Uma pessoa que tem bom gosto Mas é alguém Que curte músicas antigas Tá? Pode ser até alguém Que seja Aquele amante A moda antiga Agora que eu reparei Uma pessoa que ela seja Meio A moda antiga Gente Alguma coisa nessa pessoa É antigo Quando eu falo antigo São os hábitos, né? Vou dar um exemplo Todo mundo hoje em dia Usa Pix Essa pessoa não usa Pix Ela vai no banco e paga Todo mundo hoje em dia Compra coisa pela internet Ela prefere se vestir E ir na rua E comprar o negócio Entendeu? Para alguns de vocês Quando vocês conhecerem Essa pessoa Vocês vão ter a sensação De um romance Ou de um amor de novela Giving and receiving Estou dando trocas Justas e genuínas Ai, não Me ajuda Estou ouvindo o nome Jéssica Faz tempo que eu não escuto O nome Jéssica Nesse canal Boa tarde, Jéssica Ou me ajuda, Jéssica Me ajuda, Jéssica Essa pessoa pode É Os hábitos De Como é que fala Essa pessoa pode Não dormir direito Não sei por que Estou falando isso Estou vendo noite Estou vendo melatonima Pode ser alguém Que tenha problema Para dormir Insônia Pois é A mente dessa pessoa Trabalha tanto Que ela tem problema Para dormir Meu Deus Para alguns de vocês Essa pessoa pode ter medo De perder dinheiro Ou de perder tudo Que conquistou De alguma forma Enfim Cada um Seus medos Blossom Eu estou ouvindo Let do Discloser Não sei se é assim Que fala o nome Da banda Da lupa Sei lá Mas let Aquela música Now I got you In my space I wanna blow with you I'm letting only you Gente Mais uma vez Aqui tem algo No momento em que Algo floresce Na sua vida Ou que algo floresce Na vida dessa pessoa Vocês se reúnem Tá? Pode ser também Uma pessoa Que traga bastante mudança Para a sua vida De alguma forma Você aprenda muito Com ele Ou com ela E essa pessoa Te transforme Sabe o que eu estou vendo? Pessoas que são opostos Tem alguém aqui Que é muito cabeça Ou que é muito racional E uma outra pessoa Que é mais Em contato com a natureza Ou mais sentimental Eu estou vendo Uma pessoa Que trabalha com o cérebro E outra que trabalha Com o corpo Com a emoção Tipo Um juiz E uma atriz Um dançarino E não sei Uma policial Sabe? Uma coisa muito Uma discrepância Uma diferença Muito grande De energia De vibe Mas ainda assim Vocês vão casar Literalmente A energia de vocês Vai casar Bom É uma pessoa Que ela procura Por equilíbrio Ela procura Por alguém Que dê o mesmo Que se entregue Da mesma forma Que ela venha se entregar Tá? E aqui a gente pode ter Aquela pessoa Que ela só entrega Quando ela percebe Que o outro Também está Entregando Pra alguns de vocês Quando eu comecei O montinho A opção aqui Eu percebi Que minha mão Estava tremendo Aqui pode ter Alguma coisa Com ficar nervoso Ou nervosa Na hora de falar Mas eu não acredito Que seja essa pessoa Porque é uma pessoa Que ela passa muito confiança Vocês podem ficar nervosos Né? Eu espero Não estar lendo A sua energia Tem alguém aqui Nervoso Ou nervosa Ao se comunicar Com você Principalmente Pessoalmente Cara a cara Tá? Eu sinto Que tem mais coisa Que eu poderia Falar dessa pessoa Mas que Propositalmente Não estão Não estão me deixando Acessar Ou mostrar Agora por quê? Aí eu já não tenho Como saber Eu quero Características Dessa pessoa Por favor Para muitos Pode ser Isso pode se desenrolar Ou pode Acontecer De uma Conexão Ou de um contato Muito breve Como assim, Bianca? Alguém que você conhece Na feira Aí você troca Telefone com a pessoa Mas vocês Trocaram menos De dois minutos De conversa E aí Acabam conversando Depois Por, sei lá Algum aplicativo Ou alguém Que te manda Uma mensagem Assim No Instagram Do nada E você nem Sabe Nem imagina Que possa vir Se tornar E se tornar Uma pessoa Importante Na sua vida Característica De advogados Com certeza Bom Mais uma vez Confirmado Que essa pessoa Ela sabe Como falar Da forma certa Aqui tem alguém Que pode ter Não sei Uma voz gostosa Ou a gentileza Ao falar Ou falar De uma forma Muito bonita Muito eloquente Tá? Ai Com esse destroyer Aqui em cima A gente pode ter Um ariano Uma ariana Ou que eu tava Eu ia falar Mas eu acho que Eu não disse Não cheguei a dizer É uma pessoa Que quando ela explode Sai de Sai de baixo É aquela pessoa Que ela é calma Ela tem paciência Ela é tranquila Mas no momento Em que ela se enfurece Meu Deus do céu É É como se fosse A revolta da natureza A natureza é aquilo Ela é linda Ela é bela Mas quando ela se revolta Ela leva tudo Que tá ao redor Não é mesmo? Temos a Avenger Ah, mais uma vez Essa pessoa Ela pode ser muito boa Em identificar Auto-sabotagem Então ela pode ser Aquela pessoa Que ela te deixa saber Tipo Você tá fazendo alguma coisa Que tá indo contra o que você quer Aí ela pega e fala Ó Você falou que ia fazer dieta Tá comendo quatro pães? Entendeu? Esse tipo de pessoa Tá fazendo uma coisa Que tá indo contra o que você quer O seu objetivo A sua meta Ela vai falar Tá? Ai, ai É muito a minha cara Comer quatro pães de dieta Mas enfim Momentos Avenger É Pode ser Gente, aqui tem alguém Que pode trabalhar com justiça Tá? Porque aqui tem o desejo De equilibrar as escalas Da justiça Uhum Esse cara Ele é tipo Eu vejo ele, né? Tipo Robin Hood Aquela pessoa Que ela quer tirar dos ricos E dar pros pobres Ou aquela pessoa Que ela quer equilibrar as coisas Pra alguns de vocês Como aqui a gente tem Um mapa mundo Mais ou menos Não é um mapa longe Pode ser alguém Que esteja em outro lugar Tá bom? Se eu não me engano Essa parte aqui É do mapa do Canadá E aqui tem Curitiba E tal E aqui tem Moscou Ó Rússia Curitiba E Canadá Enfim Alguém que pode vir De um outro lugar Isso é Canadá, né? British, Columbia E Alberta É Canadá Enfim Momentos Uma pessoa que tá Em outro lugar do mapa Tá? Em outro lugar do globo Aqui tem vários lugares Vários, vários Pode ser uma pessoa Que esteja longe, né? Por isso tanta comunicação Vocês estejam à distância Não é pra todo mundo Mas aqui tem uma pessoa Que o senso de justiça dela É muito forte Tá? Gambler Bom, essa pessoa Ela pode ter facilidade De convencer Outras pessoas A fazerem O que ela quer Ou o que ela acha melhor A gente pode ter também Uma pessoa que é muito conectada Com a intuição dela Aquela pessoa que Ela dá passos no escuro Sem medo Porque ela sabe Que a bússola interior dela Sempre leva ela Pro melhor lugar Eu não tô vendo Uma pessoa aqui religiosa Uma pessoa de fé É só uma pessoa Que ela tem muita confiança Em si mesma Nas próprias capacidades Entende? Não é uma pessoa medrosa Muito pelo contrário Que a gente tem Uma pessoa muito corajosa Tem gente Que quando conhece Uma pessoa nova Fica cheia de receio Ah, eu vou me machucar Ah, a pessoa vai me trair Eu vou me magoar de novo Essa pessoa não Ela entra de cabeça Nas coisas De certa forma, né? Não totalmente de cabeça Mas ela se permite viver coisas Porque ela tem Ela sabe que ela tem A total capacidade De se curar Ou de sair De uma situação ruim Temos mentor Mentora Pode ser um professor Uma professora Aqui a gente pode ter Diferença de idade Ou de mentalidade, né? Tanto que aqui a gente tem Uma pessoa mais velha Outra mais nova A gente pode estar falando De uma pessoa muito protetora A água pode ser importante Para essa pessoa Porque começou a chover no fundo E aqui a gente tem Uma pessoa que Ela tem facilidade Na verdade Ela tem o dom De passar a sabedoria Se é um professor Ou uma professora É uma pessoa muito humilde Aquela pessoa que se coloca Num lugar de que Tá eternamente aprendendo coisas É muito bonito isso aqui Se eu tô lendo a sua energia Parabéns Você é vista como Uma pessoa de muita força De muito poder Enfim Pra alguns de vocês A gente pode ter alguém Que goste bastante de criança Pode não parecer, né? Porque essa pessoa Pode ser meio carrancuda Meio sisuda Aquela pessoa que ela não vive De sorriso aberto Rindo pra todo mundo Mas é uma pessoa que Ela pode gostar de crianças Pode trabalhar com crianças Ou pode ter facilidade De ensinar coisas Há crianças ou não Mentor, mentora Pode ser até um mentor Seu, um professor Uma professora sua Enfim Temos criança divina Bom, essa pessoa Se ela já tem filho Ou filha Essa criança é muito especial E é uma criança Que essa pessoa Tem bastante orgulho De ser pai Ou de ser mãe Entende? Bom, aqui a gente tem Inocência, pureza e redenção Alguém que tem Uma conexão especial Com o divino Pra muitos de vocês No início da tiragem Me veio algo com Ian San Começou a ventar Aqui em casa, né? A janela começou a ventar A janela não A cortina começou a ventar Loucamente E agora o cachorrinho Do caralho Está latindo Mas o ponto é Mas o ponto é que tem Alguma coisa com a natureza Essa pessoa pode Nem saber Mas ela pode ser Protegida Ou regida Guiada Por alguma divindade Como Ian San Alguma divindade Mas tem isso aqui Uma criança divina E pra alguns Pode ser que essa pessoa Seja meio que Um canal Para alguma criança divina Vir à terra Se você vier Ter um filho Com essa pessoa Você pode ter Uma criança cristal Uma criança índigo Porque essa pessoa Foi uma criança cristal Foi uma criança índigo Mas pra muitos de vocês Essa pessoa não É conectada Com religiosidade Com religião Perdão Gente, falei errado Com espiritualidade Essa pessoa não é conectada Ao lado espiritual Temos scribes Escrivão Escriba Enfim Alguém que Estuda muito A gente pode estar falando De uma pessoa Que ela escreve bastante Ela lê bastante E Ela gosta de aprender Coisas novas Alguém que está Sempre aprendendo algo Sempre se Profissionalizando Em alguma coisa Ou sempre aprendendo Alguma coisa Pode ser uma pessoa Que fale mais de uma língua Porque aqui eu estou vendo Não sei que língua é essa não Mas não é do ocidente É uma língua oriental E francês Francês também Ó Francês, japonês E essa língua aqui Eu acho que é Sei lá Indiano Enfim Aqui a gente pode ter uma pessoa Que fale mais de um idioma E uma pessoa Que tenha sede de aprendizado Pode ser uma pessoa Que ela escreva muito bem Aquela pessoa Que ela Não tem erros de português Se tem erros de português É por Não sei Aqui eu não estou vendo Uma pessoa que Ela escreve errado Entende? Ela procura escrever Sempre certo De uma forma formal Essa pessoa Essa pessoa pode ser Alguém muito formal Ainda mais em relação A educação Enfim Aqui tem uma pessoa Que sabe mais de uma língua E que escreve muito bem Pode ser até alguém Que tem o dom da escrita Um escritor Uma escritora Ou alguém que escreve Para preservar o conhecimento Não sei para quem é isso Mas Estão mandando você cuidar melhor Do seu cabelo Porque Tem alguma coisa Aqui com sanção Alguém que tem O cabelo De vocês Traz força De alguma forma Agora eu não entendi O que eles querem dizer Mas tem algo Com o seu cabelo Cuide melhor Do seu cabelo Que você vai ver Que a sua vida Vai melhorar Vamos lá Mostra para mim Quem é essa pessoa Quem é o futuro esposo Ou a futura esposa Do pessoal Da opção número 1 Por favor Eu vi uma pessoa De cabelo cacheado Mais uma mãozada Só mais uma Se começar a chover muito Eu vou parar Tá bem gente Para não ficar o barulho No fundo né Nem quando fica o cachorro Filha da puta Latindo Desculpa gente O cachorro fica latindo Para caceta Ai me irrita Pior que eu gosto de cachorro Mas do jeito que eu falo Parece até que eu não gosto É porque ele late bem Quando eu estou gravando Vamos lá Simpático Simpática Então Vocês vão se casar Com a minha simpatia Tá Se você é aquela pessoa Mais reclusa Já vai se preparando Para você Estar junto Com uma pessoa Que Ela fala com todo mundo Ou ela Tem boas conexões Com muitas pessoas Temos viajante Mochileiro Pode ser alguém Que goste bastante De viajar Ou alguém Que precise viajar Para te encontrar Temos um local público Assim Alguém que você conheça Num local público Alguém que Trabalhe num local público Enfim Temos amigo Amiga fiel Temos política Essa pessoa Ela tem ideais políticos Ela não esconde Ela fala sobre isso Abertamente Seja lá qual for Temos pessoa prestativa Ativo mentalmente Ativa mentalmente Eu falei O cérebro dessa pessoa Trabalha Que nem uma máquina Não para Por isso que essa pessoa Pode ter dificuldade Para dormir Aqui tem uma pessoa Mais magra Temos social Uma pessoa muito sociável Temos cabelo liso Temos alguém Que é conectado Conectada A música Vocês podem Ficar mais próximos Por conta de músicas Que vocês gostem Em comum Temos peixes Gente Se começar a chover forte Eu vou parar Temos pessoa viajada Pode ser alguém Que já conheceu Várias culturas Ou que tem o sonho De conhecer culturas diferentes Amo uma boa comida Olha os taurinos aí Amo uma boa comida Pessoa quieta Eu não acho Que seja bem Essa pessoa Não acho Que essa pessoa É bem comunicativa Ou com vocês Em específico Essa pessoa Vai falar bastante Temos pele branca Alguém que é mais cabeça Do que coração Organizado Organizada Espiritualista Eu também não senti Que essa pessoa Tinha espiritualidade Aflorada Não Mas pode ser Alguém que seja Protegido Guiado Regido Guardado Por alguma entidade E nem saiba disso Porque né Muita gente é assim Temos cabelo longo Por isso que eu vi Sansão A gente pode ter Um homem de cabelo longo Ou uma mulher Que a força dela Tá no cabelo Preguiçoso Preguiçosa É aquilo né A pessoa trabalha bastante Quando ela tem tempo De descansar Ela fica preguiçosa Temos admirador Admiradora secreta Por isso que eu falei Essa pessoa Ela vai olhar muito Pra vocês Não só Olhar fisicamente Mas pesquisar Muito sobre vocês Estalquear Pra conhecer vocês melhor Pra ter certeza De que vocês São confiáveis Invejoso Invejosa Eita Inveja Inveja todo mundo tem Né gente Aqui tem gente Que sabe controlar E tem gente Que já perde as estribeiras Estribeiras Temos aquário Mas é verdade gente Infelizmente Inveja é um sentimento Humano Muitas vezes você sente Mas você nem sabe Identificar o que é O ideal é você saber Identificar Quando você está Com inveja de alguém Ou quando você está Só decepcionado Frustrado Frustrado Temos alguém Que tem o poder De cura Poder de curar De outro estado Então pode ser alguém De uma outra cidade Ou de um outro país Admirada Admirada por muitas Eu falei Essa pessoa No que ela faz Ou aonde ela vai Ela se destaca É aquela pessoa Ela faz bem feito Competente Temos conhecido Conhecida Família religiosa Alvo de inveja Oh meu Deus Alguém que tem inveja Mas que também é alvo de inveja Um ser humano Né Porque o humano é assim Virgem Virginianos Virgem De novo Pessoa teimosa Cabeçuda Entendeu Pele branca De novo Meu Deus Saiu duas vezes Pele branca Alguém que se joga De cabeça Essa pessoa Confia muito No próprio taco Temos uma pessoa Que bebe socialmente Temos peixes Outra vez Deixa aqui Temos pessoa Marrenta Pode ser uma pessoa que ela, né? Uma mulher que ela aparente ser muito marrenta, carrancuda Um homem que aparenta ser muito carrancudo Malvadão, malvadona Então, na verdade, nem tanto E que é uma pessoa bondosa, tá vendo? A pessoa é marrenta, mas é bondosa Agora eu vou pros números Porque quando eu não coloco os números Meu Deus, vocês faltam colocar três ovos aqui Nas mensagens Cadê as letrinhas? Cadê os números? Que absurdo! Não bota pra confirmar Que é que a gente morra de curiosidade? Vamos pra letra e número Mostra pra mim Letra e número do futuro amor Do futuro amor, não Do futuro marido, da futura esposa Do pessoal do amor Esse cinco aqui ficou pra fora Eu vou aceitar ele Ele quis sair, ele vai sair Vocês podem ver bastante A sequência cinco, cinco, cinco Quando vocês estiverem prestes a conhecer essa pessoa Ou conhecendo já, né? Muito cinco, meu Deus do céu Não sei pra que eu peguei mais um cinco Mas enfim, cinco Sete E oito Eu acabei de ver uma farmácia Agora, o porquê que eu vi uma farmácia Só Deus sabe Você pode conhecer a pessoa numa farmácia Ela trabalha numa farmácia Trabalha com público Por isso que fala bastante Pode ser, trabalha num comércio Essa pessoa tem um cheiro específico E pode ter um melhor amigo Ou uma melhor amiga, tá? Vamos lá De número a gente tem Número um, número sete Número dois, quatro, cinco e oito Então a gente tem janeiro, julho, fevereiro Abril, maio e agosto Pode ser mês de aniversário da pessoa Temos número que pode ser dia de aniversário Ou ano de nascimento, né? Temos 17, 12, 14, 15, 18 Temos 71 Não precisa ser 71 anos, né, meu amor? Pode ser, é Nasceu em 1971 71, 72, 74, 75 e 78 Temos 41, 47, 42, 44, 45 e 48 Temos 51, 57, 52, 54, 55 e 58 E temos 81, 87, 82, 84, 85 e 88 Se eu não me engano eu pulei o 2 Então a gente tem 21, 27, 24, 25 e 28 Tá bem? Ui! Nossa, chega me deu um nó Fiquei tonta Cadê a Bia? Pra alguns de vocês Ou vocês A pessoa pode considerar vocês muito gostosos, né? Muito gostosas Ou vocês vão considerar essa pessoa Assim, né? Hot Aqui tem quilômetros Vocês podem morar a quilômetros de distância Muitos quilômetros, né? Ainda mais se for Diferença de cidade ou de país Temos DJ Hum, interessante Temos Fina Fino Pessoa Fina Entendi Mas fio Não entendi esse fio Pode ser alguém que use sempre chapéu O boné Aqui tem alguém que come bastante, tá? Tem alguém aqui que não come presunto Pode ser Não sei pra quem é isso Mas aqui pode ser uma pessoa que Ela é adventista Ou ela é de alguma religião ou cultura Que não se come porco Ok? E tem Não tem, não Eu ia fazer poeta Mas não tem poeta Enfim Não vou ficar juntando muitas palavras Porque tem barulho no fundo Mas mais uma vez Aqui pode ter alguém que tem nome duplo Fábio sempre tá aqui, né Fábio? Quem é você, Fábio? Você sempre sai nas letrinhas Aqui a gente pode ter Uma pessoa que tenha nome duplo Ou uma pessoa que tenha um amigo Ou uma amiga fiel Aquele amigo que anda sempre junto, sabe? Babi Pessoas que andam sempre juntas Best friends, né? Enfim De letra, de inicial, de nome e sobrenome Nós temos B, A, K, D E J W, I, O, N, M, E, F, H e T Essa pode ser inicial de nome Ou de sobrenome Bom, muito obrigada por me acompanhar até aqui Eu espero que a tiragem tenha feito sentido pra vocês Que vocês tenham gostado da leitura E que o barulho da chuva não tenha incomodado Por favor, a gente não assiste isso de fone Mas enfim Mais uma vez Muito obrigada por me acompanhar até aqui Um beijo E até a próxima Oi pessoal que escolheu a opção número 2 Tudo bom com vocês? Vamos pra leitura? Vamos lá Ó, pra alguns de vocês Eu não entendi o porquê Mas eu tô ouvindo A música tema De Mulheres Apaixonadas Como é que é o nome dessa música? Esqueci Mas é do Tom Jobim com a Miúcha Aquela Meu amor, juro por Deus Me sinto incêndia Luz dos olhos teus Isso Tô ouvindo luz dos olhos teus Agora o porquê Eu já não sei Quem é? Como é? O futuro esposo A futura esposa Do pessoal Da opção número 2 Mostra pra mim Calma Mostra pra mim Ok Ih, pode ser alguém que já tá de olho em vocês É assim que caiu? Aqui a gente tem bem forte uma pessoa que tem touro no mapa Pode ser só o Lua ou o Ascendente Perdão, eu falei touro Mas é terra Eu falei touro querendo falar terra Alguém que tem bem forte terra no mapa Touro, virgem e capricórnio Pode ser uma pessoa com quem vocês cortaram relacionamento E vocês não estão conversando no momento Ih galera, aqui tem um quesinho de passado Pra alguns de vocês é alguém com quem vocês não conversam mais Eu tô ouvindo We don't talk anymore like we used to do Mas é uma pessoa que continua de olho em vocês Pode ter tido muito desgaste Eu ouvi desavença Vocês podem ter se magoado aqui, né? Pode ter sido um afastamento Ou uma situação que trouxe bastante dor Bastante decepção Tanto pra você quanto pra essa pessoa Tá? Pra alguns de vocês Vocês sabem que essa pessoa anda stalkeando vocês Pra outros É... A gente pode ter alguém aqui Que você descobriu que tinha uma outra pessoa Infelizmente Mas... Essa pessoa por algum motivo Saiu aqui na leitura de futuro esposo Futura esposa Esquisito Alguém pode ter o cabelo vermelho, né? Aqui eu tô vendo que é uma pessoa do passado Que vocês podem... Pode não ter sido traição, tá, gente? Pode ter sido um outro motivo É... Vocês pararam de se comunicar É... Se afastaram, né? E a pessoa vai perseverar Porque essa carta aqui É o 9 de pausa É a determinação A pessoa vai perseverar em... Se vincular a você outra vez Pra alguns de vocês Pode ser uma pessoa que fale baixo Ou ela fale pra dentro Bom Aqui a gente tem bem forte Uma pessoa que ela pode ser um pouco orgulhosa Uma pessoa que pode ser um pouco sedentária Ou uma pessoa que ela não se movimente muito E quando eu falo de se movimentar muito É além de... Atividade física É aquela pessoa que ela não gosta de correr atrás das pessoas Ela não gosta de se esforçar Não porque ela seja preguiçosa Mas porque ela tem aquilo de... Eu prefiro que venham a mim Do que eu ir até a pessoa, né? Mas eu tô vendo que por você Essa pessoa faria um esforço Pra você que não é alguém do passado Vamos lá A gente pode estar falando de uma pessoa Que acabou de sair de um relacionamento complicado Uma pessoa que ela tá desgastada Até um pouco decepcionada Com a vida amorosa, né? Mas é uma pessoa que tem terra forte no mapa Uma pessoa que tem tendência a ser um pouco orgulhosa E... A relação de vocês pode iniciar por conta De rede social Mensagem É alguém que já pode estar de olho em você Ou nas suas coisas, né? Alguém que curte suas fotos Ou alguém que fica de olho nas suas redes sociais em específico Mas aqui a gente tem o quê de... Sendo alguém passado ou uma pessoa nova É alguém que já tá te rondando De alguma forma Eu não sei pra quem é isso Mas se é uma mulher Se você veio aqui saber de uma mulher É uma mulher que tem bastante energia feminina É até uma mulher sedutora Porque eu estou vendo a Lola dos Loli... Loni Tunis Lola dos Loni Tunis Vocês sabem quem é? A Coelha Eu tô vendo uma pessoa que pode ser bem sexy Ou bem atraente, né? Se eu estou falando de você Se você é a mulher que está me assistindo Essa pessoa te acha sedutora ou sedutora Muito atraente Ai, Bianca Mas eu não me sinto assim O problema é seu A pessoa acha que você é Vocês, às vezes, né? Tem umas fofocas O jogo fala Nossa, são pessoas bonitas Aí o povo fica Ai, mas eu não me sinto bonita Ô, porra Aceita Que coisa A própria espiritualidade Tá falando que você é bonito Você vai Contra a espiritualidade? Coragem Futura esposa Futura esposa Desse pessoal do 2 Mostra pra mim quem é Eu tô ouvindo Sugar Yes, please Yes, please Mais de um ano Mais de um ano Enfim De um tempo, né? Pra alguns é bem mais do que um ou dois anos Pode ser alguém que esteja num momento de Eu não ligo pra nada Eu não me importo com nada Apenas comigo mesmo Comigo mesmo Aqui a gente tem uma pessoa Que ela é bastante generosa Tá? Pra alguns de vocês A gente pode ter diferença de idade Ou de mentalidade Tá? Se vocês têm a mesma idade Vocês podem ter mentalidades diferentes Mas é uma pessoa generosa Uma pessoa bondosa E uma pessoa disposta a Eu tô vendo serventia Aqui a linguagem amorosa Romântica dessa pessoa É uma linguagem de servir o próximo Servir o outro Aqui a gente pode estar até falando De uma pessoa que ela seja envolvida Com causas sociais Ou com ajuda De alguma forma Alguém que ajuda as pessoas De alguma forma Ong Esse tipo de coisa, sabe? Ou pessoas Ou animais Enfim Alguém que ajuda Outros seres vivos Essa pessoa pode ser muito certinha Quando eu falo certinha É aquela pessoa que Ela pode ter os valores dela E ela não Sabe? Pode ser uma pessoa Como é? Ser Começa com ser a palavra Conservador Conservadora Para alguns de vocês Pode ser isso Para outros É só uma pessoa muito certinha Aquela pessoa que Ah, eu não vou fazer tal coisa Porque é errado Eu não vou tomar tal atitude Porque vai me prejudicar Enfim É uma pessoa sensata, né? Para alguns de vocês Temos professores Professoras Tá? Também temos pessoas religiosas Porque, né? O Papa Eu não posso nem deixar de falar isso Pode ser uma pessoa Pode ser uma pessoa muito conectada A música Uma pessoa que escute música O tempo inteiro Goste muito de música Se não é um professor Ou uma professora É alguém que tem Bastante facilidade Para ensinar coisas Aos outros Tá? Para alguns de vocês Essa pessoa pode trabalhar Em alguma Trabalhar Ou fazer parte De algum grupo De ensino Que não é remunerado Como assim, Bianca? Sabe quando você Entra num projeto De Para ensinar pessoas A ler E você não ganha Nada por isso? Tem alguma coisa assim Sabe Grupo de Pré-vestibular Mas pré-vestibular Comunitário Aqui tem alguma coisa Comunitária Muito forte isso Mais uma vez É uma pessoa Generosa Tá? Ela é generosa Com quem ela gosta Para alguns de vocês Eu posso ter lido Ao contrário Essa pessoa Ela pode Ser rato Ou ser rata De academia Eu estou ouvindo Fergalicious Então tem alguma coisa Com alguém Que pode Ser uma pessoa Que ela foca No corpo, né? Mas não é só Para Aqui não é só Por estética Aqui pode ser Até uma válvula De escape Aqui tem Dois tipos de pessoa Eu estou vendo Uma pessoa sedentária E eu estou vendo Uma pessoa Que ela liga muito Não para estética Mas para manter O corpo em funcionamento Entende? Aquilo de Se movimentar Porque gera Endorfina E não porque Vai ficar gostoso Ou gostosa Mas tem isso Aqui também, né? Pode ser alguém que Trabalhe o corpo físico Porque gosta Do resultado Ó, o Papa Duas vezes Para alguns de vocês Essa pessoa O padre, né? O Papa Essa pessoa pode ser Religiosa Ou pode ser Alguém Sacerdote Alguém que dê Conselhos espirituais Ou alguém que trabalhe Com a espiritualidade De alguma forma Pode ser um dirigente De algum tipo de grupo Uma dirigente, né? Pode ser Não sei Alguém que seja Envolvido com Alguma religião Se você faz parte De algum grupo Religioso Essa pessoa Pode estar envolvida Nesse mesmo grupo Se não é isso É só alguém Que é devoto Devota A algum santo Estou vendo Alguma coisa com Freire Não sei Não entendi que Freire É esse Mas enfim Freire Será que é um sobrenome Freire? Ou é Freire Que eu estou tentando Falar e eu não estou sabendo Enfim Tem alguma coisa com Freire Ou sobrenome Freire Mercador Pode ser alguém Que trabalhe com comércio De alguma forma Ou esteja iniciando Algum comércio Abrindo algum comércio Letter É Aqui que nem a opção Número 1 O relacionamento De vocês Vai se desenvolver Por conta Das mensagens Trocadas Aqui tem até o quê De uma pessoa romântica Que escreveria Uma carta a mão Para outra Enfim Tem uma pessoa Que escreve bastante E que gosta muito De se comunicar Por mensagem Está bem? Estou vendo que O relacionamento De vocês Vai se aprofundar Com a troca De mensagens Temos uma pessoa Que ela pode ter Visão de Empreendedor Empreendedora Um mercador Alguém que é bom Com troca Comércio Eu estou ouvindo Trade Troca Enfim A gente pode ter Alguém que Trabalhe com Comércio Ou com área Comercial Alguma coisa assim Isso aqui Que eu não estou entendendo Para alguns de vocês Essa pessoa já superou Algum tipo de doença Ou foi doença Na família Ou que eu não estou Sentindo aqui Ou foi a pessoa Superando alguma coisa Aqui tem algo Com superação Por isso que eu estava Ouvindo Fergalicious Tem alguma coisa Com alguém Que se esforça Fisicamente Para superar algo Vamos supor Você não está Num local Muito bom Mentalmente Emocionalmente Aí para você Sair Disso Para você fugir Dos seus demônios Interiores Você vai para a academia Pega peso Ou aqui tem uma pessoa Que ela passou Por poucas e boas Na área da saúde E ela venceu Pode ser por conta Da fé dela Ou de alguém Que ela ama Ou que a ama Em algum santo Alguma promessa Tem alguma coisa assim Alguém que saiu De uma situação Difícil E para muitos Era uma situação Física De saúde Por conta da fé E por conta Da determinação Que é uma pessoa Determinada Ela é determinada Em todos os âmbitos Da vida dela Num profissional Financeiro Num amor Ou em qualquer coisa Que ela queira Alcançar Para alguns de vocês Essa pessoa tem Bastante fé Interessante Não é para todo mundo Mas tem alguma coisa Com milagre aqui Enfim Alguém que podia Estar desenganado Por médico Ou que passou Por alguma situação Horrível na saúde Algum acidente Alguma coisa assim Se apegou na fé Se agarrou A uma entidade Em específico E a pessoa Conseguiu superar isso Essa pessoa É uma pessoa De superação É isso que eu estou Tentando explicar Mesmo que isso Não tenha acontecido Com a sua pessoa Essa pessoa aqui Do montinho número 2 É alguém que supera Já superou Muitas coisas na vida Inclusive na vida Material e financeira A gente pode estar Falando de alguém Que cresceu Num ambiente escasso De alguma forma E que superou isso Sabe Transformou A própria situação Indo atrás É uma pessoa Perseverante Uma pessoa determinada Tá Isso é legal Aqui a gente pode ter Uma pessoa Que ela tem tendência A colocar as outras Pra cima E principalmente Aquela pessoa Que ela tem O que é de coach Ela gosta De falar Umas frases De efeito Ou de dar força Para as outras pessoas Pode ser uma pessoa Que coloque muito Na cabeça Das outras pessoas Aquilo de Se fortalecer Ou de perseverar Entende? Ela mostra Com a vida dela E com palavras Ela incentiva As outras pessoas A evoluírem A melhorarem E ela mostra Sendo o exemplo vivo Sabe? Mais uma vez Aqui tem muito fortes Professores Professoras Tem fortes pessoas Que trabalham Com religião Então a gente pode ter Pessoas espiritualizadas E pessoas que trabalhem Com comércio Para alguns de vocês Pode ser alguém Que trabalhe viajando Com alguma dessas coisas Que eu citei Ou só viajando Enfim Essa pessoa tem um talento Desde novinho Ou desde novinha Tem uma coisa Que essa pessoa Carrega com ela Desde a adolescência Ou da infância Pode ser um talento Pode ser isso Que eu estou falando Alguém que tem o talento De inspirar outras pessoas O coach Enfim Alguém que tem Um talento Desde criança Ou desde adolescente Para alguns Pode ser só o talento De multiplicar dinheiro Sabe aquela pessoa Que ela é empreendedora Aí você pergunta Para ela E quando é que você Começou a vender coisa Aí a pessoa fala Ah Quando era criança Eu já vendia coisa Entendeu? Ou quando você começou A incentivar as pessoas Ah Quando eu era criança Eu já tive que passar Por muita coisa E aí eu já incentivava Meus amigos Minhas amigas Sabe? Essa pessoa é abençoada Também Às vezes Gente Essa pessoa pode ser Um pouco imatura Mas São coisas contornáveis Tá? Todo mundo tem Uma falhinha Um errinho O desvio Dessa pessoa aqui É um pouquinho De imaturidade Ai Mas eu não quero Uma pessoa imatura Porque você é perfeito Né? Você é perfeita É o Beyoncé Né? Estou falando com a Beyoncé Você não tem erros Você não comete erros Você não erra Por favor, né galera? Você vai ter os erros E essa pessoa Vai passar por cima De algumas coisas Pra ficar com você E essa pessoa Tem os dela E cabe a você, né? Não só Mostrar pra essa pessoa O que Ela faz Que não é tão bacana Mas incentivar Ela a ser melhor Sabe o que Que eu tô sentindo aqui? Alguém que perdeu A infância Por isso que essa pessoa Pode ser um pouco Imatura Porque Essa pessoa Pode ter perdido Algumas partes Importantes Da infância E ela teve que crescer Ou amadurecer Muito cedo Tipo Começar a trabalhar Muito cedo É Ajudar em casa Muito cedo Ter responsabilidades Desde muito cedo Com os pais Com os avós Com os tios Enfim Com o trabalho E aí É como se essa pessoa Não tivesse vivido A infância dela Ou a adolescência dela Por completo Não é um desvio De caráter É a vida Tem gente que tem que Amadurecer muito cedo E aí amadurece Pra ter estabilidade Pra ganhar dinheiro Mas não amadurece Na área amorosa Na área romântica Ou mentalmente, né? Acontece, gente Nada é perfeito na vida Pra alguns de vocês Vocês podem conhecer Essa pessoa Num lugar de dança Se abrir Controle Bom, aqui a gente tem Uma pessoa que ela tem A tendência a ser Um pouco controladora A força Ou a gente pode até Estar falando de uma pessoa Que tem bastante Força física Aqui tem uma pessoa Que ela é muito atenta Ela presta atenção em tudo Também podemos ter Uma pessoa que tem Olhos marcantes E além de olhos marcantes A gente tem uma pessoa Que tem visão de águia Eu não sei explicar bem O que eu estou vendo Mas é uma pessoa Que ela enxerga além Um visionário Uma visionária Ela tem visão de líder Ela enxerga do alto Ela vê coisas Que outras pessoas não veem Então temos três coisas Uma pessoa que ela pode ser forte Tanto espiritualmente Mentalmente E fisicamente Uma pessoa que é muito observadora E uma pessoa que tem visão de águia Pode ser visão de empreendedor De empreendedora Alguém que Que sabe como ganhar dinheiro Desde novinho Desde novinha É uma pessoa estável, gente Mas essa pessoa Assim como todas as outras Do planeta Terra Ela pode ter um pouquinho De infantilidade Ou imaturidade Para muitos de vocês Eu estou ouvindo Que vocês podem conhecer Essa pessoa Num lugar de dança Uma festa Alguma coisa assim É num lugar de celebração Ou de alegria, tá? Aqui tem bem forte Touro Virgem Capricórnio E câncer Leão também Bom Essa pessoa Ela pode ter um pouco De dificuldade De se abrir Ou de se abrir Emocionalmente De tipo Ah, está acontecendo isso E isso comigo Ou de se abrir Sobre o que sente Esse quatro de ouros Aqui Além de se abrir A gente pode estar falando De uma pessoa Que ela busca Por estabilidade Porque Nas piores fases Da vida dela Ela se sentiu Insegura E sem base Sem Sem estabilidade Então a gente pode Ter alguém aqui Que Seja até um pouco Apegada a dinheiro, né? Aquela pessoa Ela tem dificuldade De soltar Soltar o controle Entendeu? Abrir um pouco a mão Eu estou ouvindo Que cada centavo Que essa pessoa ganha É merecido Para alguns de vocês A gente pode estar falando De um empresário Uma empresária Um empreendedor Uma empreendedora E aqui a gente pode ter um medo Por isso que eu olhei Para o chakra sacral A gente pode ter alguém Que tenha medo De perder tudo Medo de voltar Para uma situação difícil Tanto na saúde Quanto na área financeira Entende? Essa pessoa já passou Por poucas e boas Essa pessoa aqui Ela não é aquela pessoa Que ela viveu na Disney A vida dela inteira Pode ser alguém Que sofreu Ou teve que superar Dificuldades Desde muito novo Muito jovem Desde criança Desde adolescente Desde muito nova Muito novo Enfim Por isso que essa pessoa Pode ter um Um apego ao controle Por quê? Porque ela pode ter passado Por situações Muito instáveis Na vida dela E isso remeter A momentos difíceis Então é alguém Que não solta o controle Entende? É alguém que gosta De relacionamento estável É alguém que gosta De ter o dinheirinho Dela, dele Ali certinho Sabe? Essa pessoa não gosta De passar por Por instabilidade Ou pode ser alguém Que sofra muito Em momentos Em que não se tem Certeza de nada Porque isso pode Remeter a algum trauma Tá? Da infância Ou principalmente Da adolescência Bom, essa pessoa Aqui ela pode ter Dificuldade de se abrir Quanto a sentimento Mas é uma coisa Que ela vai Assim como tudo Na vida dela Ela vai conseguir Superar Tá bom? Mais uma vez Eu estou vendo Uma pessoa Que ela pode ser Bastante apegada A dinheiro E a gente pode Estar falando também De uma pessoa Que ela viva Em movimento E quando eu falo Em movimento Pode ser alguém Que trabalhe viajando Ou alguém Que se movimente O tempo todo O dia inteiro Vou dar um exemplo Essa pessoa É autônoma Ela tem que andar O dia inteiro Ou fazer viagens Ou ir pra lá E pra cá O dia inteiro Pra ela conseguir O dinheiro dela É um dos exemplos Né? Mas enfim É uma pessoa Que tá sempre Em movimento Gente, essa pessoa Tem um coração Muito grande Mas o que tem aqui É medo Pode ser uma pessoa Que tem que trabalhar O medo Trabalhar o chakra sacral Ansiedade É uma pessoa Que pode ser Medrosa Ou ansiosa Não tô falando Que essa pessoa É covarde Quando a pessoa Quer alguma coisa Ela vai atrás Com garra Com unhas e dentes Entendeu? Só que Quando a gente Fala de insegurança Coisas que tragam Insegurança Pra essa pessoa Essa pessoa Fica acuada Ela sente medo Porque é uma pessoa Que gosta de ter o controle Pra alguns de vocês Essa pessoa Pode ter olhos azuis Não é pra todos A gente pode ter Alguém aqui Que você possa Ter conhecido Na sua juventude Ou na sua infância Ou na adolescência Não é pra todo mundo Pode ser um professor Ou uma professora Que você já teve Pode ser Alguém que estudou Com você Em algum lugar Mas é uma pessoa Generosa Tá? Quando a gente Tá Ainda mais Quando a gente Tá falando Pra vida amorosa Se essa pessoa Se apaixona Por alguém Essa pessoa É extremamente Amorosa Com essa pessoa Vou dar um exemplo Essa pessoa Segura muito dinheiro Né? Ela tem dificuldade De aproveitar O dinheiro Que ela ganha Com tanto esforço Não com O amado Ou a amada Dessa pessoa Essa pessoa Pode ter Uma das linguagens Afetivas Além de servir Presentear Que bonito Eu não sei Eu não sei Pra quem é isso Eu tô ouvindo Não sei Que música É essa Mas é uma música Que o O Ferrugem Fala Quer ser Minha namorada Eu não sei Se é aquela Música Da chuvinha Enfim Já pensou Num dia De chuvinha Eu não sei Se eu tô Cantando isso Que tá chovendo Mas tem Alguma coisa Com namorado Ou namorada Antes Dessa pessoa Assumir um compromisso Sério com você Essa pessoa Vai te mimar muito Eu tô vendo Alguém que mima O outro Vocês vão ser Muito amigos Carta Sweetheart Que é amante Namoradinha Namoradinha E amigo Amizade Pode ser que Antes de vocês Terem algo sério Vocês Conversem Bastante Vocês Fiquem Bem amigos Bem amigas Bem próximas Próximas Pra depois Vocês terem Certeza É realmente Aqui a gente pode Ter um tipo De relacionamento Que ele demora A se desenrolar Mas eu tô Vendo que é um Investimento Tá Algo que demora A se desenrolar Mas quando ele Se desenrola É algo estável Tô vendo Casamento Aqui O Papa União estável Entendeu Não sei pra quem é isso Mas essa pessoa Eu falei de alguém Que pode ter ficado Doente e tal Mas essa doença Pode não ter sido Com essa pessoa Pode ter sido Na família Dessa pessoa Essa pessoa Pode ter passado Por uma situação Difícil Com alguém doente Na família Dele ou dela Um irmão Uma mãe Um pai Uma avó Entende? Foi algo que Marcou essa pessoa É uma pessoa Teimosa Muito teimosa E às vezes Ai meu Deus Perdão Às vezes Olha só Primeiro de tudo Se você é espiritualizado Eu ouso dizer Que essa pessoa Também é Só que ela pode ser Num nível diferente Do seu Pode ser que Ela sinta A espiritualidade Mas ela ainda Não compreenda Pra outros Pode ser que Essa pessoa Esteja mais evoluída Ou evoluída No quesito Espiritual Do que você A gente tem Uma pessoa Que Nossa Eu esqueci total O que eu ia falar O que está acontecendo Comigo? Ah Pode ser uma pessoa Esquecida Ou alguém Que já tenha Que ter lidado Com uma pessoa Que teve Alzheimer Ou está lidando Com alguém Que tem Alzheimer Por que eu esqueci Tudo assim Do nada Esquisito Talvez não era Para eu falar Nossa Mas tinha uma coisa Muito desenhada Aqui Que eu ia dizer Tudo bem Eu compreendo Mas já está Bully Atleta Eu não falei Que alguém forte Ou atleta Pode ser alguém Que pegue peso Ai Já pensou Num dia De chuvinha Ai meu Deus Eita Pera aí Que eu vou ligar De novo O negócio aqui Eu que esbarrei Ali o bagulho Gente Perdão Não vou cortar não Vai ficar assim Vocês já estão Acostumados Entendeu Que é bagunça Mesmo Que a profissionalidade Não venha Ao meu canal Tô brincando Gente Tô brincando Ó Detetive Eu não falei Que essa pessoa Era observadora Muito observadora Grande poderes De observação E intuição Essa pessoa Se ela não é espiritualizada A intuição dela É muito forte Por isso que eu ia falar Alguma coisa de espiritualidade E me deu branco Por quê? Porque eu ouvi Um zumbido No lado direito Do meu ouvido Ai eu fiquei Ué Será que você é da pessoa Ou de quem tá me assistindo Ai eu acabei Me perdendo E não falei Era isso Que eu tava Ué Mas o que que era Que tava desenhada Não sei o que É uma pessoa Que ela tem a intuição Muito latente Muito forte Tá? E uma pessoa Que ela preza Pela verdade Assim como No montinho número 1 Apareceu aqui também Ó Desire to seek out the truth Desejo de descobrir a verdade Bom É uma pessoa Que ela é boa em stalkear Vocês já podem Estar lidando Com essa pessoa Gente Ou é alguém do passado Ou alguém que entra Na sua vida Depois de um término Meio traumatizante Uma pessoa muito observadora Um bom stalkear Uma boa stalkear Não tem nada Que essa pessoa Não descubra Então se você For mentir Desista Fale a verdade Porque a pessoa Vai descobrir Bom Eu tenho que falar Dessa carta aqui Que tá ao contrário Quando ela tá pra cima É alguém que Mostra pros outros Onde eles estão Se sabotando De cabeça pra baixo Obviamente É alguém que se sabota Então a gente Pode ter uma pessoa Aqui que ela tem A tendência De sabotar Os próprios relacionamentos Ou a própria vida Então já Já estou deixando Aí claro pra vocês Que vocês podem Ter que lidar Com uma pessoa Que se auto sabota Temos atleta Essa pessoa Ela pode ser muito forte Fisicamente Se é um homem Um homem grande Ou largo Um homem que aguenta Pegar muito peso Se é uma mulher A mesma coisa Uma mulher Que tenha bastante força Tá E essa força Ela não é só Pro campo físico É uma pessoa Que ela pode ser Muito forte Espiritualmente Sabe que eu tô vendo Alguém que não é Muito de falar É uma pessoa Um pouco tímida Mas é uma pessoa Que ela É como uma fortaleza Para as outras Não só porque Esteticamente É uma pessoa Que parece forte Mas é porque É alguém que tem Bastante força de espírito Dedicação a transcender Limites físicos Gente Essa pessoa Ela gosta de superar O obstáculo É uma pessoa Que ela gosta de vencer Ou que ela já venceu Muita coisa na vida Temos bullying Para alguns de vocês Essa pessoa Já pode ter sofrido Sofrido bullying Na época da escola E aí Hoje em dia Ela meio que Defende Quem passa Por esse tipo de coisa Ou ela mostra Para as outras Essas pessoas Aonde elas estão errando Aonde elas estão sendo Meio que babacas Aqui pode ser até Alguém que lide Com coisas mentais Não sei por que Eu não falei isso Um terapeuta Um psicólogo Uma psicóloga Terapeuta Alguém que trabalha Com terapia Ou com cura De alguma forma Cura mental Espiritual Física Física Eu não estou vendo Tanto Mas Mental e espiritual Eu estou vendo Sim Te ajuda a confrontar Os medos interiores Que fazem bullying Com você Aqui pode ter Um ariano Ou uma ariana Ou alguém que tem Alguma casa importante Em Ares As bochechas Dessa pessoa Podem ser gostosas De apertar Para você Você pode achar As bochechas Da pessoa bonita Ou alguém que tem Covinhas Mediator Bom Mediador Aquela pessoa Que Ela sabe negociar Aqui tem isso Alguém que sabe negociar E Alguém que A minha amiga Me falou esse termo Acho que No meio do ano A gente estava conversando E realmente Depois que ela falou isso Eu percebi que ela é assim Ela me disse que ela era A suíça Das brigas A suíça Na guerra Ela nunca tomava Nenhum Nas guerras Ela não tomava Nem partido Ela não tomava Nenhum lado Ela ficava ali Ninguém atacava Ela não atacava Ninguém Pode ser isso Essa pessoa Meio que Faça a suíça Não é que Alguém que Faça a caixa Cega Mas É uma pessoa Que Numa briga Ela não toma Partida Ela não toma Alados Tá bem A suíça Temos rebelde Essa pessoa Ela pode Gostar de Ir contra Ou Vamos lá A gente pode estar Falando de alguém Que de fato É rebelde Ou alguém Que é do contra Alguém que é rebelde De Todo mundo Faz tal coisa Todo mundo Corta o cabelo Do jeito X A pessoa Vai lá E corta diferente Eu não sou Todo mundo Entendeu Aqui a gente Pode ter uma pessoa Que ela goste De se vestir De uma forma Mais confortável Ou uma pessoa Que ela goste Da natureza Mais apegada À natureza Ou tem um lado Mais despojado Não estou falando Que é um hippie Pode ser Uma pessoa Que curta Essas coisas Mais ripongas Mas eu não estou Sentindo que é isso É só uma pessoa Que ela gosta Da natureza Aqui tem alguém Que gosta De andar descalço Gosta de estar Em contato Com a mata Com a terra Enfim Com os elementos Com os nossos Quatro elementos Num todo Mas principalmente Com as forças Da natureza Aqui tem algo Com uma pessoa Que ela gosta De estar no meio Do mato Alguns de vocês A pessoa pode Até citar Para vocês Que o sonho Da vida dele O sonho Da vida dela É morar Num lugar distante Num sítio Numa fazenda Alguma coisa assim Estamos exorcista Liberta você mesmo E outros Impulsos destrutivos Gente Aqui tem um psicólogo Uma psicóloga Ou alguém Que tenha Bastante facilidade Em dar conselho Para as pessoas Ou em Ajudar pessoas A saírem De lugares difíceis Mentalmente Aqui tem até Uma energia De coach Olha um xamã Aqui Pode ser uma pessoa Que trabalhe Com espiritualidade Aqui está muito Bonitinho isso Alguém que trabalhe Com a espiritualidade Cure as outras pessoas Mas uma cura Mais espiritual Do que mental Ou física Um xamã Isso aqui Esse cara É um xamã Pode ser alguém Que seja descendente De indígena O que não vale Porque aqui no Brasil A maioria do povo Que está me assistindo Que é brasileiro Tem um avô Um bisavô Uma bisavó Entendeu Que é indígena Você tem E você não está sabendo aí Eu mesma descobri Outro dia Que minha bisavó Era índia Vamos lá Essa pessoa pode Se dispersar Com facilidade Como é que fala isso Alguém que Perde o foco Com facilidade Déficit De atenção É isso Mostra pra mim Quem é o futuro esposo A futura esposa Do pessoal Ai peraí Peraí gente Peraí O pessoal Do número Dois Chega de mentiras Tá Vou pegar Ainda olhei Pra ver o que que é Chega de mentiras De negar O meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso Do seu bem Como é que é essa Com certeza Evidência Evidência Não sei gente É uma música famosa De karaokê Vamos lá Não sei nem Por que eu estou Tantando ela Pesquisa aí a letra Ver se tem Faz sentido Gente Pra alguns de vocês Eu ouso dizer Que vocês já estão Conversando com essa pessoa Ou é alguém Que já está na sua vida Pode não ser Alguém do passado Pra alguns É alguém do passado Que aconteceu algo Entre vocês Vocês se afastaram Pra outros É uma pessoa Que acabou de sair De uma fase difícil Ou de um relacionamento Que meio que traumatizou A ele ou a ela Tá bom Enfim Eu te quero Mais que tudo Eu preciso Do seu beijo A parte da música Que está gritando Na minha cabeça Que música é essa Que ela diz Que é verdade Que tem saudades De quem que é essa música Gente Titãozinho Chororó Não sei Enfim Ative nas redes sociais Pode ser uma pessoa Que esteja sempre Lá no Facebook No Instagram Enfim Curtindo suas coisas Ou assistindo vídeo Você sempre vê lá Fulano curtiu Outra coisa Enfim Ative nas redes sociais Pessoa ativa A pessoa ativa mentalmente Uma pessoa inteligente Conservador Eu não falei Eu olhei pra aquele papo Eu falei Nossa A pessoa tem alguma coisa De conservadora Eu ainda falei A palavra Com C Qual que é Aí eu falei Conservador Conservadora Pode ser uma pessoa Mais tradicional Aquela pessoa Que ela é toda certinha Momentos Temos óculos Temos coincidências Mais cabeça Do que coração Temos religioso Religiosa Temos política Pode ser alguém Pode ser alguém Que goste de falar Sobre política Ou a gente Tá falando De uma pessoa Que é política Mediador Mediadora A pessoa Que ela é política Eu tenho que falar Isso mais vezes Quando esse negocinho Sai A pessoa Que ela é política Ela faz média Com todo mundo Ela não toma partida Ela é política Ela não toma lados Enfim Temos olhos claros Eu falei Que alguém podia ter O olho azul Olhos claros Generou Porra Tudo que eu tô falando Pessoa generosa Pessoa impaciente Gêmeos Pode ter um geminiano Uma geminiana Ou alguém Que tem um irmão gêmeo Temos virgem Virginianas Virginianas Pessoa tímida Eu falei isso Que essa pessoa Era um pouco mais calma Enfim Bronzeado Bronzeada Isso Pessoa calma Vamos que vamos Isso aqui tá batendo tudo Que delícia Pessoa criativa Vocês podem ter Interesses em comum Então pode ser Sei lá Um filme Que vocês gostem Um livro Meu Deus do céu Por que a luz Apaga o tempo todo O que que tá havendo aqui Um livro Uma música Enfim Conexão forte A conexão entre você E essa pessoa Vai ser fortíssima Temos pele amarela Pele amarela Não é pardo É pessoal Que é oriental Não é isso? Ou eu tô falando Errado? Eu acho que pele Vermelha É o pessoal Que é indígena E pele amarela É gente oriental Não é? Enfim Ama a natureza Foi exatamente O que eu falei Alguém que ama A natureza Medo de se machucar Ah eu te compreendo Meu filho Minha filha Temos pessoa estressada Ô meu Deus Temos fã Torcedor Alguém que é fã Muito fã De alguma coisa Ou torcedor De algum time Ao natural Uma pessoa que ela é Natural né Pode ter o cabelo Sem química Uma pessoa que não tenha Butox Que não tenha lipo Uma pessoa natural gente Pessoa não direta Né Essa pessoa Ela tem dificuldade De Como é uma pessoa Muito política Essa pessoa Ela pode ter dificuldade De dizer o que realmente Pensa Ou o que realmente quer Alguém não direto Né Materialista Eita Pessoa desligada Eu não falei Do déficit de atenção Alguém que se Distrai facilmente Touro Alguém que se joga De cabeça Nas relações Alguém que trabalha Demais Capricórnio Nossa O signo de terra Tá bem forte aqui né Capricórnio Racional Eita Pessoa racional Mulher racional Homem racional Temos virginianos De novo Peixes Peixe Racionalidade É Eu conheço Um peixeano Que é bem racional Enfim Tem que ver o resto Do mapa dele né Pessoa esperta Bom de cama Ai que delícia Ai que delícia Temos maquiagem Temos maquiagem Bom se é uma mulher É uma mulher que usa maquiagem Mas que não precisa Naturalmente a pessoa é bonita Temos arianos Eu não falei que tinha Ares Olha o que tem aqui Espera aí que eu já vou ler O que é isso Esforçada Pessoa esforçada Alguém que evita conflito Que nem político ali que eu falei Político, mediador A suíça né Evita conflito Libra É bem a cara de Libra Fazer isso Mas enfim Momentos Pessoa insistente É quando essa pessoa Quer algo Ela vai atrás Ela corre atrás Mensagens O relacionamento de vocês Pode se desenrolar Por mensagens Temos pessoa bruta Ou alguém que aparenta Ser bruto né Uma pessoa muito forte Fisicamente E pessoa focada Né Essa pessoa aqui Quando ela quer algo Gente Quando ela tá determinada Quando ela bota o olho Num prêmio Não tem nada Que tire o foco Dessa pessoa Nada que faça a pessoa Desistir Tô avisando Pode ser até uma pessoa Meio cabeça dura Meio teimosa Teimosinho Teimosinha Agora vamos pras letrinhas E pros números Antes que vocês me matem Quem é a futura esposa A futura esposa Do pessoal do 2 Cachorro Sem latir Cachorro Cachorro Até que hoje Ele tá de boa Porque tem dia Que Meu Deus do céu Parece Não vou nem falar o nome O secretário Do lado de baixo Perturba a mente Desse pequeno cachorro Que esse cachorro É de pequeno porte E aí ele fica aí Au, 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 au O dia inteiro E a dona dele Nem pra falar um ouço Tá quieto Não Deixa ele gritar Aí o cachorro Fica estressado, né E eu também Tadinho Eles não podem evitar, gente Cachorro late A única coisa Que o cachorro faz É latir A gente ainda vai impedir Os coitados de latir Não, não vamos Vamos lá Sei nem o que eu tô falando Tô viajando na maionese Vamos lá A gente tem De número Número 5, 2, 4, 7, 8 e 9 Então a gente tem Maio, fevereiro Março, julho Agosto E setembro É setembro? Setembro Mês nove Setembro Temos De idade Ou data de nascimento A gente tem Mandaram eu contar com zero A gente tem 50, 52, 54, 57, 58 e 59 Temos 20, 25, 22, 24, 27, 28 e 29 Temos 40, 45, 42, 47, 48 e 49 Temos 70, 75, 72, 74, 77, 78, 79 Temos 85, 82, 84, 87, 88, 89 e 80 que eu não falei E temos 90, 95, 92, 94, 97 e 98 Bianca, a pessoa tem 98 anos não, né? Inteligência rara A pessoa nasceu em 98 Entendeu? Tem que explicar assim pra vocês Porque tem gente que Meu Deus do céu Tem uns comentários que eu vejo Que eu chego e boto a mão na cabeça De desespero Não é possível Não é possível Pode ser alguém que use o Twitter Essa pessoa Ela pode Ser supersticiosa Ou ter umas crenças Assim Na verdade é fé Tem alguma coisa com fé Essa pessoa pode ter Fé em alguma coisa Gente, pra alguns de vocês Essa pessoa já foi até padre Ou já foi muito engajada Engajada em alguma religião Sabe? Alguém que já Era religioso ou religiosa De uma forma muito Sabe? Vervorosa, profunda E já fez parte ativamente De alguma comunidade Religiosa, né? Uno Pode ser uma pessoa Boa jogando o Uno Ou uma pessoa Que veja a vida Como um jogo Aqui a gente pode ter Alguém que trabalha Em algum hospital Alguém que pode trabalhar Com animais Ou se interessar Por animais De alguma forma Vaca E são animais incomuns Não é os animais Que todo mundo gosta, né? É tipo gato Cachorro Coelho Alguém que se interessa Por animais Diferentes Só Nenê Neném Pode ser alguém Que tenha esse apelido Ou que te dê esse apelido Vento Não entendi vento, não Tem um Zé Pode ser alguém Que se chama José Essa pessoa pode ter ansiedade Vênus Pode ser uma pessoa Vênusiana Não tem o S, né? Pra formar Vênus Mas pode ser Uma pessoa que Não sei Ou ela goste muito De se cuidar Ou ela tenha Um fraco Por pessoas Que sejam todas Menininhas Como assim, Bianca? Pode ser uma pessoa Que o fraco dela Sejam pessoas Que gostem De se cuidar Vou dar um exemplo Você adora Pintar sua unha Pintar seu cabelo Sai toda menininha De casa Essa pessoa adora Mulher assim Sendo homem Ou você é mulher Ou essa pessoa É uma mulher Que gosta de homem Que é vaidoso É isso Vaidade Aqui tem algo Com vaidade Ou essa pessoa É vaidosa Ou ela tem uma Quedinha Por pessoas Que são vaidosas Não dá pra fazer Muita coisa Aqui não Com essas letras Não Teu Ó Uma pessoa Que vai ser Toda sua Desde o início E ela vai deixar Isso bem claro Que ela é sua Vete Alguém pode ser Veterinário Veterinária Eu vou parar por aqui Porque eu não tô conseguindo Formar nada Olha só Aqui tem algumas coisas Sobre essa pessoa Que você só vai descobrir Com o tempo Pra alguns de vocês Eu tô falando de alguém Que é cheio de camadas Tem alguma coisa Com alguém Que você tem sempre Algo pra descobrir Sobre essa pessoa Não porque essa pessoa É uma mentirosa Mas vou dar um exemplo Uma pessoa Que ela sabe fazer Muitas coisas E aí você conversando Com a pessoa de primeira Você jamais imaginaria Que essa pessoa Tem talento pra pintar Por exemplo Ou que essa pessoa É... Não sei Ela já fez luta livre Sabe? É uma pessoa Que ela tem talentos Escondidos Ok? Então de inicial De nome ao sobrenome Nós temos Temos a letra C Letra W E T E R Participa de algum tipo De grupo religioso Aqui eu tô vendo Coven de bruxas Mas pode ser Alguém que participa De algum grupo Com finalidade religiosa Vou dar um exemplo Alguém que participa de algum grupo jovem De igreja Né? Alguém que participa De algum grupo De oração Algum grupo Que tenha a finalidade Refinamento da espiritualidade Tá bom? Maior conexão com o divino Com Deus Em específico Não precisa ser Deus Pode ser qualquer outra divindade Tá? Mas se é um bruxinho Ou uma bruxinha Você pode reparar Que essa pessoa Tem muitos Ela cultua Muitos elementos Que Ela tem alguns elementos Que tem a ver com beleza Ou tem alguma coisa Com cultuar Deuses Ou deusas Referentes Da beleza Eu tô vendo Vênus Em específico Beleza e femininidade Tá bom? É isso Confuso Mas eu espero Que vocês tenham compreendido Mais uma vez Muito obrigada Por me acompanhar até aqui Um beijo E até a próxima Oi pessoal Que escolheu a opção Número 3 Que é o número 3 Verde Tudo bom com vocês? Vamos descobrir Quem é o seu futuro Esposo Sua futura esposa Essa pessoa gosta de limpeza Ou gosta de coisa organizada Ou é uma pessoa organizada Que eu tô sentindo Cheiro de Veja Alguém aqui Ou tá muito ansiosa Ou ansiosa Pra conhecer essa pessoa Ou você já sabe Quem é essa pessoa E você tá esperando A pessoa tomar Atitude, né? Quem é essa pessoa aqui? Opa Que delícia Tá Assim como no 2 A gente pode ter alguém Que saiu de uma relação Onde houve traição No 2 Não tava desenhado traição Só alguém que saiu De um período difícil Aqui eu diria Que é alguém Que foi traído De fato, né? Uma pessoa que foi traída Traída Aqui a gente tem bastante forte Uma pessoa de fogo Ares, leão e sagitário Essa pessoa pode ser uma pessoa Bem safadinha, tá? Que tenha bastante energia sexual Mas é uma pessoa romântica No fundo No fundo É uma pessoa apaixonada Só que o que pode Aparecer pra você de primeira É que é uma pessoa Que ela só quer sexo Quando na verdade É uma pessoa Que quando ela cria sentimento Ela cria vínculo É profundo Só que Aqui essa pessoa Ela precisa de tempo É uma pessoa Que ela se apaixona De uma forma mais lenta Ela primeiro Ela primeiro sente atração Ela primeiro quer o físico Do outro, né? Primeiro ela se interessa Pelo seu físico Pra depois A gente A maioria das pessoas É assim, tá? Pra depois Ela se apaixonar de verdade Raras são Se você é a pessoa Que se apaixona Primeiro pela Pela Inteligência Pela personalidade Da pessoa Eu queria que você soubesse Que você é sápio sexual E nem todo mundo É sápio sexual Eu tô falando isso Porque eu também sou assim Eu primeiro Eita que susto Eu primeiro me apaixono Pela personalidade, né? Por quem a pessoa é Pra depois eu pensar no corpo E nem todo mundo é assim Tem gente que primeiro Se interessa na sua aparência Infelizmente, né? E depois A pessoa Com o tempo Ou com o costume Ou com o que ela conhece de você Ela se apaixona de fato Pra alguns de vocês Essa pessoa é nova Ou é uma pessoa Que você ainda não conhece Ou é uma pessoa Que se entrou na sua vida Ela é recente, tá? Vocês podem começar A ter algo muito leve Muito casual Ai, Bianca Não gosta de coisa casual Sinto muito Vai ter que sair da sua zona De conforto, tá? Não existe pessoa perfeita Aqui a gente tá vendo Uma pessoa que E quando você conhecer ela Ela mesma vai estar Numa fase Em querer apenas Situações casuais Porque ela vai ter acabado De sair De um compromisso Que o decepcionou Ou a decepcionou Bastante Infelizmente Ai, mas a pessoa é gordinha Ou a pessoa é muito alta Ou muito esquisita Não interessa A pessoa tem sexo avio Ai, mas eu acho que essa pessoa É muito assim Muito assado A pessoa tem sexo avio Independente de como ela apareça Fisicamente, né? Se ela faz o teu gosto Ou não faz Tá? Ela tem sexo avio Ela tem borogodon É isso que eu tô tentando dizer Quem é o futuro esposo A futura esposa É do pessoal Do três Você pode achar essa pessoa Muito misteriosa No momento É que essa pessoa Ela não vai contar Logo de cara pra você Que ela tá superando Alguma coisa Tá? Que tem uma superação Que nem no dois, né? Mas a diferença é que No dois eu não vi Uma pessoa que ela foi traída Eu vi que A vida traumatizou Aquela pessoa lá De alguma forma Aqui eu já tô vendo Que é Algum tipo de traição Alguém que se sentiu Apunhalado Apunhalada pelas costas A gente Quem nunca se sentiu assim, né? Quem nunca se sentiu assim? Ou com família Com amizade Com amor Que tá aqui A primeira pedra Mas enfim Alguém que vai tá superando isso Enquanto essa pessoa Tiver superando isso Ela pode agir De forma meio esquisita E você achar que A pessoa tá te escondendo algo Quando na verdade A pessoa pode tá te escondendo Sofrimento Ela pode tá te escondendo Porque ela tá saindo De um sofrimento Superando alguma coisa Aqui tem forte cancerianos Cancerianas também, tá? Pra alguns de vocês Vocês podem conhecer Essa pessoa num prédio Olha o dois de copas Da galera Tá vendo? Vocês vão ter mais Nossa, o mundo Olha que lindo É um novo ciclo, gente É uma nova pessoa Essa daqui, tá? Você ainda não conhece Pra alguns de vocês Aqui pode haver distância física Geográfica Não posso deixar de dizer, né? Que a gente tem a carta do mundo Tem a carta do navio Então pode ser alguém Que mora distante Aqui a gente pode ter alguém Que é bastante misterioso Misteriosa Podemos ter pessoas De signo fixo Que é aquário Perdão, chutei um bagulho Embaixo da mesa Aquário, touro, leão E escorpião Bom, vocês vão ter bastante química, tá? Principalmente na cama Vocês vão se entender bastante A mente de vocês Eu tô vendo aqui Que por algum motivo Funciona da mesma forma Vocês vão criar um vínculo Muito profundo Não só por conta do sexo Mas por conta da amizade Aqui é uma parceria Nossa Vocês não vão encontrar Um marido, uma esposa Vocês vão encontrar Um melhor amigo Uma melhor amiga, tá? É isso que eu tenho pra te dizer É aquela pessoa Que vai estar com você Em todos os momentos E aqui tem uma pessoa Que por ela confiar E acreditar muito em você Ela não vai te deixar Desistir do que você quer Aqui, se você é uma pessoa Que tem tendência A desistir fácil Do que você quer Você encontrou um coach A pessoa perfeita Que tem algo com Alguém que não te deixa desistir Alguém que te dá força Que te dá suporte Mais uma vez Isso não vai começar Do jeito que você pensa Porque eu não sei Pra quem que é Esse recado aqui Mas tem alguém Que tem uma visão Muito conto de fadas Da vida E a vida não é Um conto de fadas Às vezes você conhece Uma pessoa De uma forma casual Ou de uma forma Diferente do que você Tá esperando Na sua cabeça De mundo da Disney E aí Aqui a gente pode Ter a tendência De você Não dar muito valor Pra essa pessoa Ou não querer nada Com ele ou com ela Sendo que você vai perder A oportunidade da sua vida Porque essa é a sua pessoa Satisfação emocional O mundo não é só Satisfação emocional É o início De um ciclo lindo Caramba Eu ouvi 40 anos Alguém aqui Vai ter um casamento De 40 anos 40 anos Como é que é o nome Desses negócios Que cada boda Tem um negócio Tipo boda de ouro Boda de prata Boda de papel Eu tô vendo alguém Preenchendo várias Dessas bodas Sabe Alcançando Ultrapassando Várias dessas bodas Caramba hein gente É uma relação verdadeira Só que o ponto é que Pra muitos de vocês Isso vai ser diferente Do que vocês estão esperando Não sei pra quem é esse recado Mas tem até um puxão de orelha Aqui de Cara Pé no chão Pelo amor de Deus Tira os seus óculos cor de rosa Para de viver no mundo da Alice A pessoa perfeita Ela pode chegar pra você Em condições não perfeitas E você acabar perdendo Uma pessoa muito especial Por preconceito Ou por bobeira Bobice Bobagem Agora que bobice é essa Eu já não sei Ai porque eu não fico Com pessoa que tem Cabelo preto Ai minha filha Vai lavar a caça da cachorra Porra Ai porque eu não fico Com pessoa que é assim Ou com pessoa que é assado As vezes vocês podem Julgar a pessoa de cara Que a pessoa é uma coisa Quando na verdade A pessoa é outra Essa pessoa De primeira vista Ela vai parecer Uma pessoa muito sedutora Um Don Juan Ou uma pessoa Que só quer algo sexual Quando na verdade É uma pessoa Que tem um coração enorme Pode estar passando Por um período Que tá magoado Ou magoada Mas é uma pessoa Com sentimentos profundos Se você ficar Com preconceito de Ai eu acho Que essa pessoa Só quer me usar Ou sabe Ai eu acho Que essa pessoa É falsa Não é bem questão De ser falsa Porque se você Achar que a pessoa É falsa Confie na sua intuição Mas tem algo Com você julgar A pessoa De uma coisa Que ela não é Pra alguns De vocês Tem distância E aqui a gente Tem o desafio De se confiar Em alguém Que está longe Porque eu tô ouvindo Passion fruit Como eu confio Numa pessoa Que está à distância Como eu confio Numa pessoa Que eu nunca vi Pessoalmente Nos três Relacionamentos Que eu vi aqui De futuro esposo Esposa Temos pessoas Que vão se comunicar De uma forma Mais profunda Conhecer o outro melhor Criar um vínculo Importante Emocional Por conta de mensagem Ou em rede social Ou conversa Cara a cara Ou não O pulo do gato Das três tiragens É você conversar Quando eu falo Conversar É no momento Em que você Conhece uma pessoa Se permita conhecer A outra pessoa E se abrir Pra alguns De vocês Eu não vou mentir Aqui no início Essa pessoa Não vai se abrir Por completo Você vai achar A pessoa muito esquisita Muito misteriosa Aqui pode ser Alguém que seja Pai de pet Mãe de pet Tá? Não sei porque Eu tô dizendo isso Mas pode ser Alguém que tenha Mais de um pet Pode achar A pessoa misteriosa Não entender O que se passa Na cabeça da pessoa Porque Essa pessoa Vai estar se curando De alguma coisa Mais uma vez Estão pedindo pra você Sair dessa energia De Alice No País das Maravilhas Essa pessoa Pra alguns de vocês Pode ser uma pessoa Muito disputada Ou uma pessoa Muito competitiva Pode ser as duas coisas Uma pessoa Que ela é competitiva E uma pessoa Por ser muito bonita Chamar bastante atenção Ser muito disputada Ai, não quero Então tudo bem Não queira Deixa pra outra pessoa Sua benção Tem alguém aqui Que é chato Porque Eles tão falando comigo Como se a pessoa Que tivesse me ouvindo Fosse mega enjoada E eu tô ficando nervosa Eu tô ficando com o enjoo Do seu enjoo Não sei quem tá ouvindo aí Tem alguém aí Que é meio chato Eu tô sendo sincera Eles tão te tratando Como se você fosse chato Como se eles te oferecessem Oportunidades E você não aceitasse E eles tivessem tipo Ai, minha filha Chega Porra, como você é chata Só aceita, sabe Só se joga Vai viver Eu sei que eu posso estar Sendo, né Meio ridícula Falando isso Mas é o que A energia que eles tão me passando De alguém que é chato Que não se permite Aí chega uma pessoa Que ela é diferente Do que você acha Que vai ser o amor Da sua vida E você vai acabar Perdendo essa pessoa Por você Não sei Ficar desconfiado Ou desconfiado Ou não querer se jogar Não tô falando pra você Se jogar de cabeça Pelo amor de Deus Não seja burro Não seja burra Mas aqui tem alguém Que tem muitas ressalvas Tipo Ai, eu só gosto De homem Que tem mais de 1,80m Ou Ai, eu só saio Com mulher Que não tem estria Mano, vai tomar no cu Porra Ninguém é perfeito Sabe Talvez o amor Talvez o amor da sua vida Ele não preencha Todos os seus requisitos Você já parou Pra pensar nisso A pessoa que é a sua pessoa A sua alma gêmea É a pessoa que vem a ser Seu maior amigo Seu melhor amigo Sua melhor amiga Pode ser uma pessoa Que por mais que tenha Características boas aqui Pode ser alguém Que seja totalmente diferente Do que você imaginou Criou na sua cabeça E é isso que eles tão falando Por isso que eles tão falando Ô chata Ô chato Para de ser chato Essa pessoa pode ser diferente Entendeu Fortuna A pessoa é rica, Bianca Se essa pessoa é rica Essa pessoa batalhou muito Ou vai batalhar muito Pra ter o que tem Ou o que vai ter Pode ser uma pessoa sortuda Tá bom Aqui a gente pode ter Até uma pessoa Que ela tenha Puta que pariu Mas uma pessoa Que ela tenha vício Em jogo Jogo de sorte Pode não ser vício Né gente Pode ser só alguém Que faz a fézinha deles Alguém que joga no bicho Alguém que Hoje em dia Tá muito famoso Esse negócio aí De pixbat Como é que fala Esses negócios Essas apostas de site Ô gente Não se mete nessas coisas não Enfim Aqui tem alguma coisa Com alguém Que pode ser inclinado Ou inclinada A gostar de jogos De azar né Se não é isso A gente pode estar falando De uma pessoa Que Pra ela superar Na verdade É uma pessoa Que ela já superou Ela vai superar A situação financeira dela No passado né Se era alguém Muito pobre Ou alguém Que está superando Atualmente Ou já superou Alguma coisa No lado financeiro Vou dar um exemplo Você cresceu Numa vizinhança Numa vizinhança Mais humilde Tendo poucas coisas né Ou tendo que Lutar pra ter o básico E aqui a gente tem Uma pessoa Que ela supera Essa adversidade Uma pessoa Que supera A adversidade Que legal Pra alguns de vocês Essa pessoa é muito sortuda Pra outras de vocês É uma pessoa Determinada Nove de pausa Saber né Não posso nem falar Outra coisa Às vezes Não é sorte Nem todo mundo Dá sorte De ganhar na loteria Ou de encontrar Um padrinho Uma madrinha Pra ajudar A subir na vida Tem gente Que tem que ir Com a força Com a insistência Pode ser o caso Dessa pessoa Aqui Tá bom Já falei Que tem cancerianos Na tiragem Tem um forte câncer Peixes também Peixes câncer Ou diria escorpião Também tá Peixes câncer Escorpião Leão Sagittário Ares Fora os outros signos Que eu falei Que é touro E aquário Money Ih dinheiro É uma coisa Pra essa pessoa Aqui Money 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 Mercador Ih essa pessoa Aqui é empreendedora Joyfulness A gente pode estar falando De uma pessoa Que ela é muito engraçada Ou de uma pessoa Que você venha conhecer Em algum momento De celebração De festa De alegria Bom Pra alguns de vocês Essa pessoa pode andar Com um grupo de pessoas Ou ter duas irmãs Ou andar com um grupo De amigos Ou amigas A gente também tem uma pessoa Que é muito alegre Muito pra cima Tá Mas Essa pessoa Ela esconde bem Quando ela tá mal É uma pessoa Que ela esconde muito bem Além das outras Que ela não está bem Aqui a gente pode ter Uma pessoa Que ela trabalhe Com comércio Porque aqui tem dinheiro Muito focado Fortuna Dinheiro E mercador Né Empreendedor Eu diria Então a gente pode ter Então a gente pode ter uma pessoa Que se ela venceu Na vida Foi por conta Do próprio esforço Pra alguns Pode ser sorte Alguém que deu sorte Conseguiu multiplicar O próprio dinheiro Ou o próprio ganho Pra outros E alguém que se esforçou Esforçou E aí Alcançou um resultado Satisfatório Na vida Financeira O que vai fazer isso Né Porque as vezes Você conhece a pessoa Nesse processo De superação O dois Tá conectado Com o três Pra alguns De vocês Vocês podem ter ficado Em dúvida Entre o dois E o três Tem algumas Conexões aqui Essa pessoa Pode ser uma pessoa Muito popular Quando eu falo Popular Não precisa ser Aquela pessoa popular Que conhece todo mundo Mas é uma pessoa Que ela é sociável Entendeu? Ela gosta de sair Ela gosta De conhecer pessoas Ou lugares diferentes Ter experiências Diferentes Pra alguns de vocês Eu tô vendo uma mulher Que ela se cuida muito Uma mulher Que é vaidosa Na verdade É uma mulher Que ela é bonita Naturalmente Mas ela é toda Emperequetada E olha que essa carta Tava bem aqui Né Bom Pode ser alguém Que esteja Num momento De celebração De felicidade Tenha bastante coisa Pra comemorar Pra alguns de vocês Se é muito específico Essa pessoa Já pode ter quebrado O braço Ou a perna E ter uma cicatriz Em relação a isso Tipo Ai, sofri um acidente De moto Quebrei a perna Quebrei o braço E aí tem uma cicatriz Não sei porque Teve um corte Mas enfim Tem alguém Que tem alguma cicatriz De algum acidente E pra algumas pessoas Essa pessoa Tem uma casa Além da casa dela Normal É tipo Alguém que mora Num lugar Mas que tem Uma casa de praia Ou uma casa Sei lá Uma fazenda Um sítio Ou a família Tem alguma coisa assim Tá? Dinheiro Aqui a gente pode ter gente Que trabalha em home office Ou trabalha com comunicação Temos empreendedores, né? Alguém que pode ter um comércio Possa ter um comércio Ou alguém que é sócio De alguma coisa Tem algum tipo de parceria Que é uma parceria Muito frutífera Alguém que é bom em negociar Não sei porque Eu tô ouvindo o ABBA Aquela música Money, money, money Must be funny Do Mamma Mia Enfim É uma pessoa teimosinha também O 3 tá conectado Conectado com o 2 Com certeza Vocês estão chateados Porque eu falei Que vocês são chatos? Não fiquem assim, não É só parar de ser chato Ai, mas eu não sou chata Eu não sou chata Então não pega pra você Tinha alguém aí Que era chato É claro, né gente? A gente tem que pegar o que faz sentido Nossa A gente tem que pegar o que faz sentido pra gente Essa pessoa tem energia de líder E olha só Gente, essa pessoa Ela tem muito Ela tem o toque de midas Tá? Ela tem muita facilidade em multiplicar dinheiro de alguma forma Caralho Querido Bom Pode ser até uma pessoa Que ela tem um pouco de malícia Por quê? Não sei Ou porque ela tem muito dinheiro E ela fica naquilo de Ai, será que essa pessoa só me quer por conta da minha condição financeira Ou alguém que tem malícia Porque já foi muito passado por atrás Já sofreu bastante decepção na vida Já foi bastante traído Apunhalado pelas costas Apunhalada E aí a pessoa hoje em dia Ela é mais escaldada Esperta Mas aqui eu tô vendo alguém Que tem muita facilidade de multiplicar dinheiro E que tem uma energia muito forte de líder Energia de liderança Muito seu foco Alguém aqui pode estar depressivo Eu acredito que seja essa pessoa No momento em que essa carta caiu Eu Eu escutei Caraca, como é que é o nome dessa música? É do Macder Marco Todo mundo conhece a música, gente Eu só esqueci o nome Se eu lembrar, deixa aqui embaixo Aquela Esqueci o nome da música Pode ser alguém que se sinta bastante sozinho Ou bastante sozinha Tem até um quê de Por que adianta eu ter toda essa sorte Todo esse amparo Todo esse dinheiro Se eu não encontro alguém pra confiar Aqui a gente tem uma pessoa Que ela pode estar desesperançosa Ela no exterior É uma pessoa que passa bastante alegria Para as outras pessoas Uma pessoa de poder Essa pessoa aqui A rainha de paus Agora que eu tô me tocando A gente tem O diabo com a rainha de paus É uma pessoa de bastante poder Bastante liderança E ela pode ter Sabe aquela pessoa que quando ela chega no ambiente Ela muda a energia? Então pra ela não influenciar ninguém Com a desesperança Ou A tristeza dessa pessoa Ela finge que tá bem Uma pessoa que sabe fingir muito bem Um bom ator Uma boa atriz Alguém que tá chorando pelo leite derramado Alguma coisa aconteceu aqui Que essa pessoa tá Ou decepcionada Ou ela tá olhando pro passado Na verdade ela não tá olhando pro passado Por quê? Essa mulher tá olhando pra frente Mas quando ela lembra do passado Ela sente dor Eu não sei pra quem é isso aqui Mas essa pessoa Ela sente que nunca foi amada de verdade E é exatamente você que ela tá procurando Porque vocês vão ter um Aqui tem uma relação que ela é diferente Sabe aquela relação de alma gêmea? Aqui eu poderia até dizer que é alma gêmea Porque tem o dois de copas É um encontro único E é isso que essa pessoa tá procurando Tá esperando, sabe? E talvez ele ou ela esteja cansado De dar muro em ponto de faca, né? Só encontrar decepção, traição Enfim, gente aproveitadora, sanguessuga Bom, é uma pessoa que tá desesperançosa Em relação ao campo amoroso Pode ser alguém que Não está focando no campo amoroso Ou quando te conhecer Não vai estar focando no amor em si Porque já se decepcionou muito amorosamente E vai estar colocando todo o foco dele Porque é todo o foco dele ou dela, né? Porque aqui tá escrito Mude seu foco Vai ter mudado o foco dessa pessoa Da vida emocional pra vida material Você pode conhecer essa pessoa Num período em que essa pessoa esteja Florescendo financeiramente, né? Muito abundante Ou pode ser você Que esteja nessa situação No momento em que você Muda o foco do amor Pro financeiro A sua vida financeira flui E você ainda encontra a sua pessoa Só que, né? Aqui esse desinteresse seu Se é seu esse desinteresse Ele vai ter que Ser maneirado Porque você pode acabar Afastando essa pessoa Com esse desinteresse Com esse foco Só no material Só no financeiro Reach out Abra suas asas Caramba Pra alguns de vocês Essa pessoa aqui Ela pode ser tão Poderosa Tão fodão Tão fodona Que ela pode ter comércio Fora do país Interessante, né? Ou ela pode fazer comércio Vender o produto dela Eu não sei Aqui tem alguma coisa Com alguém Que sai do próprio território Uma coisa que é tão grande Que expande Além do próprio território Vai pra outros lugares Olha só Aqui eu tô vendo Uma mulher Que ela já é mãe Pra alguns de vocês Já é mãe Ou é uma mulher Mais velha, né? Não é uma mulher Que tá na casa dos 20 Ou dos 30 É uma mulher Que já tá Dos 40 pra cima Que precisa se soltar Na verdade Por isso que eu falei Aquilo da chata Tem alguém aqui Que precisa permitir Que o universo Te alcance É como se Às vezes você Ficasse muito fechada Ou muito fechada No que você quer E você não permitisse Que o universo Te presenteasse Com algo Inesperado E surpreendente E é isso que eles estão te pedindo Pra você abrir os seus braços Pra você receber O que eles têm pra você O que eles têm pra você Pode ser diferente Do que você imagina pra você Entende? É por isso que eu falei Isso do chata Porque eu tava sentindo Uma energia De gente incomodada Com alguma coisa Que você tá fazendo Tipo Ah, eu não aceito tal coisa Não aceito isso Não quero aquilo E eles tão tipo Ai Meu Deus Só se rende Só abre os braços E se rende Deixa que a gente leva Até você O que você merece Porque aqui vocês são merecedores Tem gente de muita luz Vocês vão encontrar Um parceiro Ou uma parceira Que tenha tanto poder Tanta luz Quanto vocês Pra alguns de vocês É Aqui tem algo com A pessoa precisar Te conquistar Ou você precisar Conquistar essa pessoa Pode ser uma pessoa Que ela se coloque Ou ela esteja Num patamar Diferente do seu Ou você esteja Num patamar Diferente da pessoa E a pessoa precisa Se esforçar Pra te alcançar Tem alguma coisa Aqui assim Reach out Tá vendo Essas mãos Assim Aqui pode ter Até energia de chefe Agora que eu pensei nisso Um superior Uma superior Um líder Uma líder Um chefe Uma chefa Interessante Ai Eu ouvi o nome Valéria E valquíria Acho que é valquíria É o nome É o nome de alguma deusa Que tem a ver com guerra Não é valéria É valquíria Pode ser valéria também Eu ouvi os dois Valéria e valquíria Nome diferente Bonito né Ai Perdão gente Não vou parar Tiragem não Acontece Esbarrei Esbarrei Vamos lá Não Né Calma Futuro esposo Futuro esposa Pessoa do 3 Quem é essa pessoa Mostra pra mim Criança órfã Aqui tem uma pessoa Que é muito engraçadinha 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 E defensor Dos fracos E oprimidos Advogada Criança eterna Nossa Olha só Eu não sei se é você Que está me assistindo Ou se é a pessoa Aqui tem alguém que Se essa pessoa é mais velha Ela não aparenta ser mais velha É alguém que pode ser Ter mais idade Mas que tem A alma E o corpo Jovem Sabe aquela pessoa Que você olha pra pessoa E fala Nossa Mas você não aparenta Essa idade Ou Aquela pessoa Que você vê Que ela tem uma alma jovem Uma alma alegre Tem isso aqui Mais três Por favor Nossa Que clipe Foi esse Monge Freira É gente Vocês tem que ver Alguma coisa no 2 Tem alguma coisa Lá na tiragem Número 2 Pra vocês Lá saiu Freira Saiu Papa Papa não É o Papa Triste Triste Poeta Essa pessoa Fala muito bem Se comunica muito bem Como assim Bianca Pode ser uma pessoa Que tem a voz bonita Ou que cante muito bem Ou uma pessoa Que ela fala De uma forma Muito Bonita Mais uma vez Essa palavra Tá na minha cabeça Eloquente Uma pessoa Que ela sabe Como falar Sabe como se expressar Pode ser um bom Contador de histórias Ou uma pessoa Como eu falei Que tem uma voz bonita Ou uma pessoa Que fale de uma forma Muito Pode ser formal Ou uma forma Que toque o coração Das outras pessoas Sabe Aqui é uma pessoa Que inspira as outras Com a forma De falar Temos Monge Freira Dedicação A um espírito Alguém Que se dedica A uma coisa Sem esperar O retorno Pode ser uma pessoa Que ela Seja Meio que ligada A prática Da meditação Tá Ou faria bem Essa pessoa Meditar Aqui a gente Pode ter uma pessoa Que ela é Dedicada ao autoconhecimento É isso que eu estou Entendendo com essa Carta do monge Da freira Alguém que Se dedica A se conhecer melhor E ao espírito Temos Trickster Essa pessoa Ela é esperta Por isso que saiu Esse Trickster Não porque é uma pessoa Que passe a perna Nos outros Porque senão Teria saído a raposa É uma pessoa Que ela Consegue enxergar A maldade Nos outros Entende? Antes de você perceber A maldade Em alguém Essa pessoa Ela tem o faraguçado Ela pega no ar Uhum Tem coisas Para essa pessoa Que são previsíveis Na cabeça dele Ou dela E é uma pessoa Que ela pega no ar Quando alguém Não presta Ou quando alguém Está tentando Passar a perna Em alguém Ou ser mais esperta Mais esperta Enfim Temos rebelde Para algumas Alguns de vocês Gente realmente Tem coisa no número 2 Para vocês verem Para alguns de vocês Essa pessoa Ela pode ser do contra Pode ser alguém Que goste bastante Da natureza Como eu falei Tinha alguém Que tinha Casa na praia Casa em si Lugar de sítio Fazenda Enfim Pode ser alguém Que tenha até o sonho Como eu falei no 2 De morar Longe da cidade grande Ou que more Longe da cidade grande Enfim Rebelde É aquela pessoa Que ela vai contra Tá Tá todo mundo Comprando a roupa tal Ou o celular tal Essa pessoa vai comprar Outra coisa Ah é? A moda agora é ter celular? Pois eu não vou ter Porra de celular nenhum Entendeu? É uma pessoa teimosa Não só teimosa É uma pessoa Que ela é do contra Ela é rebelde O que está todo mundo Fazendo Ela não vai fazer Temos criança órfã Tem alguma coisa aqui Com o pequeno príncipe Porque sempre que eu vejo Essa carta Eu lembro do pequeno príncipe E a gente pode estar falando De uma pessoa Que infelizmente Pode ter perdido os pais Muito cedo Ou se essa pessoa Tem pais vivos Aqui tem aquilo De não poder contar Com figuras de responsabilidade Pai, mãe, avô, avó Tio, tia Desde cedo Alguém que teve Que amadurecer sozinho Ou se virar sozinho Ou sozinha Essa pessoa Gente, eu não vou mentir Ela se sente muito sozinha Ela se sente sozinha No mundo Às vezes Ela tem até um sentimento De se sentir perdida Por mais que ela tenha um propósito Ela esteja alcançando E conquistando coisas Aqui tem uma pessoa Que ela se sente sozinha Por que essa pessoa Se sente sozinha? Porque ela está procurando A alma gêmea dela Ela está procurando O par dela, né? O melhor amigo A melhor amiga dela Que ela ainda não encontrou Você é essa pessoa Aí quando essa pessoa te conhecer Essa sensação de ser órfão De ser sozinho De não ter ninguém Vai meio que ser preenchida Olha que bonita Uma relação que tem um mundo E o dois de copas Porra Se você não quiser isso aqui Você é maluco Você é maluca Porque eu quero Alguém manda pra mim Um mundo e o dois de copas Por favor Temos a criança eterna Como eu estava falando É alguém que é determinado Em permanecer jovem Não só no corpo Mas na mente e no espírito Alguém que vê o mundo Com os olhos de criança Ou com Até com uma certa pureza Não sempre Essa pessoa é esperta, né? Ela equilibra os dois Ela equilibra a sagacidade E aquilo de ver o mundo Com o coração aberto Sabe o que que é? Essa pessoa tem um radar Não é que essa pessoa Ela é maldosa Mas ela tem um radar E quando o radar dela Pita com alguma pessoa É isso Ela não vai contra Por isso que ela pega muito fácil Quem tenta enganar os outros E aqui ao mesmo tempo Que ela identifica muito fácil Quem não tem boas intenções Ela também identifica muito fácil Quem tem coração puro Alguma coisa muito importante Aconteceu na infância Ou na adolescência Dessa pessoa, tá? Ou pra alguns Foi na troca, né? Nesse período de Saindo da infância Pra adolescência Temos advogado Mais uma vez Como eu falei Aqui a gente pode ter Os advogados dos fracos E oprimidos, né? Ou pode ser uma pessoa Que seja advogada Advogado, enfim Pra alguns de vocês Tem alguém aqui Que se importa com causas ambientais Porque tem a natureza Aqui duas vezes Na verdade três Ou seja, uma pessoa Que se interesse muito Por assuntos voltados ao universo Ao planeta, né? História Astrologia Astronomia Física Ciências Bom, essa pessoa Ela é uma pessoa De ação, tá? Além dela Defender os fracos E oprimidos Ou um advogado O que eles são, né? Eu não tô falando Que essa pessoa É advogada, tá? Ou advogada Mas pra você ser advogado Ou advogada Você tem que ter lábia Você tem que Por isso que saiu Aquele poeta ali Alguém que sabe falar, né? É uma pessoa Que ela tem lábia Ela consegue convencer Os outros Ela sabe como falar Quando falar De que forma falar Gostei dessa pessoa Falta vocês gostarem, né? Olha a pessoa bacana Mostra pra mim Que é essa pessoa aqui O pessoal do 3 Quem é ele? Quem é ela? Por favor Tô ouvindo Parabéns Você pode conhecer Essa pessoa Durante o seu aniversário Ou aniversário Dessa pessoa? Hoje é um dia especial Ai, chega Meu Deus Eu vou tirar uma lanzada Aqui, hein, gente Vou tirar mais uma Pô, peguei muito Não, caiu Olha isso Não, vou tirar mais uma lanzada Perdão, gente Tem muito Senão a gente vai ficar Aquelas todas Pronto O que caiu fora A gente vai aceitar Nossa, ainda tem muito aqui Meu Deus do céu É um animal Brincadeira Vou botar isso aqui Pra lá também Gente, tem muito Infelizmente tem muito Eu vou botar pra lá Ai, antigamente você lia É, antigamente eu lia Mas realmente Aqui caiu muito, gente É que vocês não estão Dendo noção De quanta coisa Que caiu aqui Ó Eu vou aceitar Tudo que tá aqui Tudo que tá fora Eu vou botar ali dentro Hoje é um dia especial Te dou um presente E você não vai dar igual Olha aqui, menino Quantas horas você tem Sei que você tá lindo E merece Parabéns Eu digo Hum O clima tá gostoso Hum, hum, hum Eu vou comer seu bolo Vamos Cachorro Vamos lá Líder Eu não falei? Alguém tem energia de líder Pessoa estressada Ai, é a vida, né, gente? Signo de fogo Leão Sagittarius Pessoa racional Alguém que prefere O período da noite Temos cabelo liso Alguém que vem de uma família religiosa Temos pessoa tímida Temos peixes Temos gentil Pessoa gentil Temos pessoa marrenta Alguém que tem a marra, né? Temos admirador Ou admiradora secreta Pode ser Alguém que antes de ficar com você Fique te admirando Ou antes de te conhecer Fique te admirando Azarado Vixe Aqui eu vi o sortudo Ó Interessante Essa pessoa pode já ter tido vício Em jogo de azar, hein? Pra alguns de vocês Aqui tem sorte, ó Sorte Sorte Fortuna Enfim Alguma coisa com azar Sorte e azar Você pode trazer sorte, né? Pra vida dessa pessoa Ou se você é muito azarento Muito azarenta Essa pessoa pode trazer sorte pra você Temos pessoa muito alta Não é mais alta É muito alta Temos câncer Cancerianos Piercing Alguém que pode ter piercing Ai, Bianca Tá falando que a pessoa tem Eu tô falando que a pessoa pode ter Né? Pra alguns de vocês Vocês podem não gostar De quem usa piercing Mas tem outras pessoas Que estão ouvindo a tiragem Que gostam Entendeu? Eu tenho que falar assim Porque às vezes tem gente que é Pô, Deus que me perdoe Mas é meio burro Não entende? A gente tem mais cabeça Do que coração A gente tem alargador Ó Não gosta de quem usa alargador Tudo bem Tem um outro coleguinha Que tá assistindo o vídeo Que deve gostar De quem usa piercing Alargador Ou tatuagem Olha isso Sortudo, sortuda Do lado do azarado Então um de vocês É muito azarado E uma outra pessoa É muito sortuda Eu ouso dizer que Essa pessoa que vai entrar Na sua vida É a sortuda Você pode ser o azarado Ou azarada Essa pessoa Ela vem pra trazer sorte Pra você Pros seus caminhos Que bonitinho Porque no momento Em que eu vi esse azarado Eu pensei naquele filme Que a Lindsay Lohan Troca de lugar Com um cara Que é todo azarado Ela tem sorte E ele é todo azarado Aí eles se esbarram na rua Ele pega a sorte dela E ela fica azarada Aí em algum momento Do filme Eles trocam de lugar De novo E aí eles dividem Meio a meio Eu acho Ou eles passam a sorte Pra uma criança Enfim Sagitário Pessoa ansiosa Energia masculina Sendo homem ou mulher É alguém que tem Bastante energia masculina Influenciável Ai, não gostei disso não Signo de terra Então temos Touro virgem E capricórnio Temos pessoa bondosa Essa pessoa ansiosa mesmo Que eu tô batendo a perna Eu só reparei agora Tô batendo a perna A beça Peraí Deixa eu catar isso pra cá Me ajuda Pessoa engraçada Ai, que bonitinho Eu não falei que essa pessoa Era engraçada Uma pessoa que traz alegria Para as outras pessoas Temos alguém que evita conflitos Eita Temos conservador Conservadora Alguém que tem Expectativas baixas Em relação Tá vendo? A pessoa tá desesperançosa Alguém que tem Expectativas baixas Em relação a amor Pessoa bem vista Ela pode ser uma pessoa popular Aqui, tá? Alvo de inveja Ela tá vendo? Bem visto Bem vista Alvo de inveja Leão Parece até que Eu fiz de propósito Não fiz É, pessoal de leão Vocês tem que tomar Muito banho de mar Aí, né? Andar com Uma figa Um colar de De olho Grego Livre Alguém que goste De ser livre Pessoa organizada Por isso que eu falei No início da tiragem Eu senti cheiro de inveja Eu falei Nossa, tem alguém aqui Que gosta de limpreza Educado Educada Faculdade Alguns de vocês É alguém que faz Faculdade ou já fez Temos energia feminina Então pode ser Que temos uma pessoa Aqui que equilibre O feminino E o masculino Às vezes A pessoa pode agir Numa energia Ou no lado Muito feminino E às vezes Com muita masculinidade Às vezes É muito feminino Feminina Às vezes É muito masculino Ou masculino Bom, se saiu os dois É porque pode ser Alguém que saiba Equilibrar as duas energias Temos colecionador Colecionadora Alguém que coleciona Algo aí, né? Ativo Ativa Pode ser ativo Fisicamente Ou pode ser De outra coisa De ativo Passivo Enfim Ao natural Uma pessoa que tem Uma beleza natural Alguém aqui gosta De bem casado Ou de beijinho Eu não tô falando certo É cajuzinho Eu acho Como é que é o nome Daquele doce Que tem um negocinho Em cima Ou é bem casado Não é bem casado Não Ou é cajuzinho Ou é beijinho É um doce Que tem um negócio É tipo um brigadeirinho Branco Que tem um negocinho Em cima Um cravo Ou um caju Não sei, gente Alguém que gosta Desse tipo de doce Ou pode ser Alguém que saiba Fazer, né? Temos pessoa agitada Temos caseiro Caseira Generoso Generosa Saiu esse trecho? Não Saiu generoso Bondoso Generoso Generosa Bondoso Bondosa E gentil Único Única Essa pessoa se destaca Por alguma coisa Para alguns de vocês Tem algo na aparência física Dessa pessoa Que é diferente dos demais Eu falei muito alto Muito alto, né? Mas pode ser outra coisa Único Única É a personalidade também Temos agnóstico Para quem não sabe Pessoa agnóstica É uma pessoa que Acredita em Deus Mas não segue Nenhum tipo de religião Temos professor Professora Pele morena Nossa, alguém se chama Augusto Ou nasceu em agosto Temos possessivo Possessiva Ih, gente Vai no dois, gente Você está a cara do dois Temos pessoa delicada Temos alguém que é admirado Ou admirada por muitos Alguém que chama a atenção De muita gente Tem gente que disputa A atenção dessa pessoa Temos pessoa criativa Pessoa mais individual Eu não sinto que seja isso não Mas a gente pode ter uma pessoa Que é um pouco mais individualista Pense antes em si Para depois pensar nos outros Temos sagitário É a vida, né, gente? Infelizmente o mundo é assim Temos pessoa competitiva Eu não falei de competitividade? Competitivo Competitiva Alguém aqui pode trabalhar com lei Que saiu a justiça ali embaixo Alguém que se comunica bem Temos maquiagem Eu ia ler Maquiavel Agora por quê? Eu não sei Temos maquiagem Temos alguém que bebe socialmente E terceira pessoa Eu diria que essa terceira pessoa É do passado, tá? Mas para alguns de vocês Pode ser que quando você conheça essa pessoa Você tenha que disputar Pela atenção dele ou dela Porque, né, pode ter um terceiro elemento Ou você pode estar se envolvendo Com uma outra pessoa E aí tem uma terceira pessoa aí No envolvimento de vocês Por último Temos trabalhador Trabalhadora Nossa, como eu fiquei cansada Vai avançando o vídeo aí Se você está com pressa Gente, eu sempre sugiro que vocês coloquem no 2X Vocês não precisam ficar 40 minutos Vocês podem reduzir aí com 2X 40 minutos para 20 Vocês já pararam para pensar nisso Vamos para letra e número, né? Pode ser ano de nascimento Dia, né? Data de aniversário E inicial de nome ou sobrenome Quem é o futuro esposo? A futura esposa Do pessoal Da opção número 3 Nossa, eu estou tirando muita coisa Eu estou dispersa Gente, alguém aqui pode ser Alguém aqui pode ser Canhoto Canhota Senhor Senhora Olha só Para alguns de vocês Quando vocês conhecerem essa pessoa Vocês vão se sentir muito apaixonados Eu estou vendo o clipe de Crazy in Love Do Jay-Z e da Beyoncé O que é Crazy in Love? É quando você fica apaixonado Ou apaixonada É perdida a mente, né? Ficar maluco Maluca de amor Mais alguma coisa que eu não estou vendo? Ai, dessa vez me pediram para botar até o zero Que é o O Ai, tá Tem o 7 aqui Perdão Já ia ficar para trás o 7 Vamos lá De número Que pode ser Dia De nascimento Ou Ano, né? A gente tem Ou mês também, tá? A gente tem 6, 5, 8, 4, 1, 7, 2 e 0 Zero não vale, né, galera? Mas é só para se for, tipo, 10, 20, 30 Enfim Então a gente tem Junho Maio Agosto Abril Janeiro Julho E fevereiro E temos mês 10 Mês 10 é o quê? Outubro Vamos lá Temos De idade ou de ano de nascimento, né? Com cachorrinho, filha da puta no fundo A gente tem 65 68 64 61 67 62 E 60 Temos 56 55 58 54 51 57 52 E 50 Temos 86 85 84 81 87 82 E 80 Temos 46 45 48 40 41 47 42 E 40 Temos 16 Pelo amor de Deus Isso não é idade, é dia, tá? Data, tipo 16 de maio, entendeu? 16 15 18 14 17 17 10 Temos 76 75 78 74 71 72 70 Temos 20 26 25 28 24 21 27 22 22 Meu Deus do céu Tô até cansada Alô, Caio Alguém pode ser do Rio Grande do Norte Alguém pode ser do Rio Olha só, me mandaram voltar aqui nesse tema só mais uma vez Tem alguém aqui que tá doido pra casar, uma pessoa que tá tipo, ai, mas eu quero tanto casar e não para de pensar nisso, só pensa em casar o tempo inteiro, por isso que vocês levaram tanta, tanta camassada de pau aqui nesse montinho, toda hora uma, um sacode, eles tão pedindo pra você soltar, ó, pra você abrir o braço, como é que você vai receber se você tá prendendo, e quando eu falo de prender, é, você fica assistindo vídeo toda hora de tarô, ai, quando vai chegar, como vai ser, quem que é, solta, ou, é, você tem um, como é que fala, um projeto, né, de pessoa muito estipulado na sua mente, aqui tem algo com você soltar pro universo, tão pedindo pra você abrir os braços e soltar pro universo, alguém aqui pode, ahn, tá muito apegado nesse assunto, né, tipo, quando eu vou casar, com quem que eu vou casar, tipo, cara, calma, respira, entendeu, eles tão te pedindo pra, pra alguns de vocês, pra você se conectar com o universo, você abrir os braços pra, pro universo te mandar o que você merece receber, só que, isso inclui você ter outras experiências além do amor, pra alguns de vocês, né, a gente pode ter alguém aqui que precise vivenciar ou experienciar outras experiências, outras coisas além do amor, antes dessa pessoa poder entrar na sua vida, alguém se chama Bruno, por isso que eu falei Bruno, alguém pode ter nome nome duplo, uma pessoa que pensa demais, vem aqui, alguém pode ter pet, né, cachorro, cão, ó, cão, ou a gente pode estar falando de uma pessoa que ela é muito fiel, muito leal, leal como um cão, né, Ah, tem? Aí, Vitor, um beijo pra tu, Vitor, ou Vitória, né, que dá pra fazer um tori ali, Eu não vou ficar vendo nome, gente, eles tão me pedindo pra eu terminar, mas eu tô insistindo Essa pessoa, ela pode ter chegado na sua vida de uma forma surpreendente, na verdade, surpresa, né, do nada, ou pode chegar como um trovão, como Deus Thor, né, do nada Gente, pra alguns de vocês, vocês precisam ir no dois, tem alguma coisa com força física aqui, uma pessoa que tem uma força sobrenatural, tanto física, quanto espiritual e mental E alguém quer Júnior? Eu ganho Júnior, Júnior Ai, gente, eu vou ter que parar Tô ficando até mole Eles tão falando, para, 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 e eu não paro Porque eu gosto de formar as palavras Tem alguma coisa com costela Bom, pra alguns de vocês é uma pessoa nova, né, e como é uma pessoa nova, pode ser Alguém que chegue na sua vida do nada Por isso que eu vi o Thor, né, o Deus do trovão Vamos lá O inicial de nome ou sobrenome nós temos Letra C, letra A, letra T, O, J, R, V, I, H, N, K, R, B, I, S Tá bem? Então essas foram as iniciais de nome ou sobrenome Eu espero que o jogo tenha feito sentido pra vocês Que vocês tenham gostado da leitura Sinto muito pelos puxões de orelha que vocês levaram Faz parte Muito obrigada por me acompanhar até aqui Um beijo e até a próxima